A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir a secretária de Estado da Educação sobre a disposição das atuais vagas do programa Escola em Tempo Integral, apresentando a relação dos municípios e das escolas que ainda fazem parte do referido programa, o número de vagas disponibilizadas e o número de vagas preenchidas, e debater o plano para implantação, em agosto deste ano, das 25 mil novas vagas nos termos acordados pelo governo do Estado. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 2763-2015, em turno único, de autoria do deputado Léo Portela, que cria a Semana de Incentivo à Prática de Esportes nos estabelecimentos de ensino público do Estado. Na ausência do relator, avoco para a presidência a relatoria, que passo a apresentar a seguir. De autoria do deputado Léo Portela, o projeto de lei e análise visa instituir a Semana de Incentivo à Prática de Esportes nos estabelecimentos de ensino público do Estado. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com as emendas 1 e 2 que apresentou, e a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 190, combinado com o artigo 102, inciso VI, do Regimento Interno. A proposição em análise visa instituir a Semana de Incentivo à Prática de Esportes nos estabelecimentos de ensino público do Estado. O projeto prevê a realização de atividades esportivas sob a coordenação da Secretaria de Estado da Educação, mas não descreve os objetivos da semana nem o período em que será comemorada. A Constituição de 88 dispõe, em seu artigo 217, que o Estado tem o dever de fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, e de priorizar a promoção do desporto educacional. A proposição é alinhada a este comando e, com os aprimoramentos devidos, pode contribuir substancialmente para o fomento ao esporte no ambiente escolar. Ao analisar o projeto, a Comissão de Constituição e Justiça suprimiu, por meio das emendas 1 e 2 e os artigos 2 e 3, que atribuíam à Secretaria de Estado da Educação a realização de eventos esportivos durante a semana. Concordamos com a supressão destes dispositivos, pois, ao gerarem obrigações ao órgão do Poder Executivo, feriam o princípio da separação de poderes. No entanto, as emendas apresentadas deixam o projeto inócuo, já que ele apenas passaria a instituir uma data, sem explicitar os objetivos que justificam sua instituição e o período em que seria comemorado. Apesar de concordarmos com elas, apresentamos o substitutivo número 1, que estabelece os objetivos da semana em questão e sugere que ela seja fixada na semana em que recai o dia 23 de junho, enquanto são comemorados o Dia Nacional do Desporto e o Dia Mundial do Desporto Olímpico. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.763, 2015, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado, ficando prejudicadas as emendas 1 e 2 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo 1. Institui a semana de incentivo à prática de esportes nos estabelecimentos de ensino público do Estado. Artigo 1º. Fica instituída a semana de incentivo à prática de esportes nos estabelecimentos de ensino público do Estado a ser realizada anualmente, na semana em que recair o dia 23 de junho. Semana de que trata esta lei tem por objetivos conscientizar os educandos da rede pública sobre os benefícios da prática esportiva e fomentá-la nos estabelecimentos de ensino desta rede. Esta lei entra em vigor no ato da sua publicação. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 862, de 2019, em turno único, de autoria do deputado Tito Torres, que declara de utilidade pública o Instituto Educacional e Cultural Ouro Verde, com sede no município de Nova Lima. Relatória da matéria, a deputada Beatriz Serqueira opina pela aprovação do projeto na forma original. Tem aí? Foi publicado? Isso é publicado, não é? Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Deixa eu explicar, gente. A gente abre em discussão e encerra, porque senão fica parecendo que a gente não quer discutir. É porque, quando esse tipo de matéria é publicado com antecedência, os parlamentares têm acesso, ao parecer, e, portanto, já chegam com uma opinião formada a respeito. Então, não discutir não quer dizer que não conhece ou que não quer, que há procedimentos que já foram cumpridos. Parecendo que a gente não quer discutir. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar. Como vota o deputado professor Cleiton? Sim. Como vota o deputado Marquinho? Sim. Como vota o deputado Cássio Soares? Sim, também. Deputada Beatriz, vota sim. Projeto aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Para a mesa, requerimentos. Requerimento do deputado estadual Dalmo Dallari. O deputado requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação, pedido de providências para a liberação de recursos para a escola estadual. Presidente Arthur da Costa e Silva, no município de Pousa Alegre, destinados à realização de obras de que ela necessita, conforme termo de compromisso, assinado e homologado. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado estadual Dalmo Dallari. Requer que seja encaminhada à Secretaria. Gente, Dalmo Dallari, estou em um momento histórico ainda, rememorando a importância do que foi o dia 13 de agosto, porque o deputado é Dalmo Ribeiro. Nem sei de onde eu tirei tudo isso, mas vamos lá. O deputado... Foi o ministro da Justiça. De onde eu... Vamos lá. Edita essa parte no Ao Vivo da TV Assembleia, por gentileza. O deputado... Eu ainda estou com a cabeça no 13 de agosto, que foi um dia muito importante, de muita luta, com milhares de pessoas às ruas. O deputado Dalmo Ribeiro requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a liberação de recursos para a Escola Estadual Júlia Brandão, no município de Jacutinga, destinada à realização das obras de que necessita, conforme termo de compromisso, assinado e homologado. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. De autoria também do deputado estadual Dalmo Dallari. Dalmo Ribeiro, gente. Eu continuo precisando de um café. O deputado Dalmo Ribeiro requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a liberação de recursos para a Escola Estadual Floriano Sarete, no município de Jacutinga, destinados à realização de obras de que ele necessita, conforme termo de compromisso, assinado e homologado. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Está vivo ainda Dalmo Dallari. O Dalmo Dallari está vivo ainda. O deputado Dalmo Ribeiro requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a liberação de recursos para a Escola Estadual Emílio Moura, no município de Munhoz, destinados à realização das obras de que ela necessita, conforme termo de compromisso, assinado e homologado. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Dalmo Ribeiro, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a liberação de recursos para a Escola Estadual. Comendador. Mário Goulart Santiago, no município de Pedralva, destinada à realização das obras de que ela necessita, conforme termo de compromisso, assinado e homologado. Os deputados que concordam com o requerimento do deputado Dalmo Ribeiro, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado estadual Dalmo Ribeiro, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a liberação de recursos para a Escola Estadual Cônego Artêmio, no município de Cristina, destinados à realização de obras de que ela necessita, conforme termo de compromisso, assinado e homologado. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu passo a presidência dos trabalhos agora para o deputado estadual Coronel Sandro, que fará a votação dos requerimentos de minha autoria. Muito mais. Muito mais. de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Deputada, que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, quinto, do requerimento interno, seja realizada audiência pública para debater a metodologia e critérios que serão adotados pela Secretaria do Estado de Educação para o processo de designação 2020. Requerimento em votação. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. A deputada e os deputados que a este subscrevem, o deputado Cristiano Silveira e o deputado professor Cleito, requerem a vossa excelência nos termos regimentais ser solicitado ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça que envie de esforço para que a apreciação do parecer da proposta emenda à Constituição 26-2019 que altera a redação dos artigos 199, 212 da Constituição do Estado de Minas Gerais se dê no prazo mais breve possível. Em votação, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. A deputada e o deputado professor Cleito, o que este subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, incisos do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido informações sobre os custos de implantação e manutenção do diário escolar digital. Os efeitos, os defeitos apresentados pelo sistema e as medidas adotadas pela Secretaria de Estado de Educação para a solução desses problemas e se há plano de ação para a implementação de melhorias do sistema. Requerimento em votação, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Deputada que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, 6 do regimento interno, seja realizada a visita às escolas estaduais doutor Lucas Monteiro Machado, Guimarães Rosa Maria Auxiliadora Lana e Lívia Pinto de Castro Leite, no município de Belo Horizonte, para verificar as condições de funcionamento dessas instituições, bem como atendimento à comunidade escolar. Em votação, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Deputado e o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, sejam encaminhadas à Secretaria de Estado de Educação, notas taquigráficas da 11ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade de debater a questão do Diário Escolar Digital na Rede Estadual de Educação para Conhecimento e Providências. O requerimento também é assinado pelo deputado professor Cleiton. Em votação, deputados e deputadas que apoiam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. A deputada e o deputado que... Professor Cleiton, que a este subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 106 do Regimento Intento, seja realizada a visita à Secretaria de Estado de Educação no município de Belo Horizonte para discutir os problemas do Diário Escolar Digital apontados por diversos usuários na 11ª reunião extraordinária desta comissão, bem como buscar soluções para essas demandas. Em votação, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. A deputada e o deputado professor Cleiton, que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103.3a do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de providência para que, tendo em vista os problemas apresentados pelo Diário Escolar Digital, se abstenha de notificar os docentes que descumprirem prazo de preenchimento dessa plataforma, de publicizar dados que permitam identificar, de encaminhar os nomes desses docentes ao colegiado escolar, bem como de aplicar outras medidas de potencial caráter punitivo. Em votação, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Deputado que este subscreve, requer, nos termos do artigo 106 do Regimento Interno, seja realizada a visita à Escola Estadual Jussalino Kubitschek de Oliveira, no município de Betim, para verificar o atendimento à comunidade em relação à educação de jovens adultos. Em votação, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 106 do Regimento Interno, seja realizada a visita à Secretaria de Estado e Educação, no município de Belo Horizonte, para debater a política de municipalização de escolas estaduais e matrículas no Estado. Em votação, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Retorno à presidência, a deputada Beatriz. Obrigada, deputado. Então, mais uma vez, bom dia a todos nós que estamos nessa reunião, que agora nós passamos à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Estão conosco, já para o debate desta audiência, a Yara Félix Pires Viana, assessora da Secretaria de Desenvolvimento da Educação Básica da Secretaria de Estado e Educação, representando a secretária, Júlia Figueiredo Goitacá Santana. Está conosco também a Roseli Lúcia de Lima, diretora de Educação Infantil, Ensino Fundamental da Secretaria de Estado e Educação. Daniela Oliveira Rocha, coordenadora do Ensino Fundamental Integral da Secretaria de Estado e Educação. E Denise de Paula Romano, professora, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Sejam todas as nossas convidadas muito bem-vindas. Registro ainda a presença do vereador da Câmara Municipal de São João da Mata, José Marcos do Carmo. Agradecemos a presença, a gentileza de estar aqui conosco nos trabalhos da Comissão de Educação. Também o vereador da Câmara Municipal de São João da Mata, José Luísio da Silva. Muito obrigada pela presença. A vereadora Raquel Dávila Bittencourt Cipriano, da Câmara Municipal de São João da Mata. E o vereador Arcanjo de Oliveira, da Câmara Municipal de São João da Mata. Então, recebo os cumprimentos da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Muito obrigada também. Conosco também professores da Rede Estadual de Belo Horizonte, de Montes Claros, que eu estou vendo aqui, e demais que estejam presentes conosco, que possam fazer o registro para que nós possamos registrar a importância, a importante presente participação. Nós estamos na terceira audiência pública da semana. Começamos a semana na segunda-feira debatendo os problemas em relação ao diário escolar digital, inclusive os requerimentos aprovados da autoria do deputado professor Cleiton e Beatriz Serqueira são resultado deste debate da audiência realizada na segunda-feira. Na terça-feira, 13 de agosto, tivemos no período da manhã pedido e requerimento do deputado estadual Cristiano Silveira a realização de uma audiência pública que debateu a PEC 26, que se refere aos recursos para a FAPEMIG destinados à pesquisa, ciência, tecnologia aqui do nosso Estado. E hoje, a pedido e requerimento aprovado do deputado Cássio Soares, estamos aqui para dar sequência ao acompanhamento das questões relacionadas ao programa Escola em Tempo Integral. No primeiro semestre, este foi um assunto muito debatido aqui na Comissão de Educação. Tivemos a primeira audiência pública com a presença da secretária de Estado em que debateu este assunto. Tivemos dezenas de requerimentos da própria comissão e de demais parlamentares que não são dessa comissão a respeito do assunto. Esse assunto foi pautado também quando da aprovação da reforma administrativa aqui na Assembleia Legislativa, que foi no final de abril, se não me engano, 30 de abril, que foi a votação em primeiro turno da reforma administrativa. Enfim, foi um assunto que a comissão e a Assembleia Legislativa se dedicou por entender a sua importância estratégica para a educação. Diversas iniciativas foram feitas. Nós temos aqui da comissão o professor Betão, o professor Cleiton e eu, Beatriz Serqueira, somos signatários de um projeto de lei determinando o percentual mínimo de atendimento em número de matrículas e em vagas. O deputado Cássio Soares foi articulador de uma PEC a esse respeito. Eu e o professor Cleiton também fomos articuladores de outra PEC também estabelecendo o mínimo de atendimento de matrículas e escolas. Duas PECs hoje em tramitação que já estamos inclusive em conversas para que nós unamos forças e se transforme em uma PEC com a força necessária para impedir que projetos dessa importância sejam tão temporários e possam acontecer como este ano que o projeto só teve início no meio do semestre. Então, deputado Cássio, primeiro eu gostaria muito de agradecer ter provocado a Comissão de Educação e esse é um processo fundamental para que nós possamos discutir as questões que são pertinentes à educação. A educação básica precisa, sim, de muita discussão, de muito entendimento e, no nosso caso, como Poder Legislativo de fiscalização em relação ao Poder Executivo. E passo, então, a palavra à V. Exª, como autor do requerimento para suas considerações iniciais e, na sequência, daremos continuidade à nossa audiência de convidados. Nós estamos ao vivo na TV Assembleia, mas também as pessoas podem participar através dos canais aqui da Assembleia, porque é uma audiência com interatividade. Então, aqueles que quiserem mandar seu posicionamento, seus questionamentos, por favor, o façam para que nós possamos trazer e traduzir nessa audiência a realidade vivida pelas escolas estaduais aqui em Minas Gerais. Então, deputado Cássio, com a palavra. Muito bom dia, presidente, deputada Beatriz Serqueira. Muito obrigado pelo zelo e responsabilidade com que tem conduzido essa Comissão de Educação. Assim como todos os membros aqui, colegas, coronel Sandro, deputado sempre presente também na comissão nas questões atinentes à educação da população mineira, professor Cleiton, de igual modo, também muito atuante, coronel Henrique, sempre preocupado também com a educação das nossas crianças mineiras. A todos vocês, convidados, telespectadores, público presente, é muito importante esse momento nosso de fazer valer a capacidade de fiscalização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Quando apresentei o requerimento a essa comissão, convidando a secretária Júlia para estar aqui, foi porque, num momento, no primeiro semestre ainda, nós tivemos, talvez de modo infeliz, uma decisão por parte do governo do Estado de extinguir as 111 mil vagas de educação em tempo integral na rede pública estadual de educação. E, naquele momento, a Assembleia Legislativa levantou a sua voz, demonstrou a sua insatisfação, a sua contrariedade e a não concordância com a extinção dessas 111 mil vagas que eram tão importantes para as nossas crianças. Nós tivemos um acordo firmado com o governo do Estado, depois de muita discussão, muito diálogo, o governo, através da secretária Júlia, concordou em voltar gradativamente as 111 mil vagas. Então, esse acordo, ele está sendo levado a cabo e a intenção desta audiência hoje é exatamente acompanhar o que está sendo feito pós acordo firmado com essa Assembleia Legislativa. Tudo isso considerando a importância que temos para a educação em período integral das nossas crianças mineiras. eu fui em loco, eu sou um parlamentar que gosto de estar perto da comunidade, visitei escolas, conversei com os profissionais da rede pública de educação, conversei com as crianças que participavam do projeto, com os pais familiares e pude perceber que se tinha algum programa que era verdadeiramente importante em Minas Gerais, era a educação em período integral. E o que nós esperamos da secretaria é não só o retorno das 111 mil vagas no início de 2020, do ano letivo de 2020, mas o que nós esperamos, eu já tive condições de dizer isso à secretária Júlia, é que nós tenhamos esse programa ampliado cada vez mais. Quem sabe conseguir universalizá-lo para todas as crianças mineiras. Isso tudo significa que teremos um futuro muito melhor para todas elas e principalmente para o nosso Estado. Já tinha dito em outros momentos, em outras oportunidades, uma criança, um adolescente infrator recolhido num centro sócio-educativo, ele custa para o Estado em torno de R$ 7, R$ 8 mil por mês. Uma criança na escola, no regime de período integral, custa para o Estado R$ 3.200 por ano. Esquecendo a parte financeira, nós temos o custo social também. Não tem preço ter uma criança bem educada com uma educação de qualidade e um futuro promissor. Então, foi nesse sentido que apresentei o requerimento para conhecermos quais são os critérios, o que já foi feito efetivamente após o acordo com essa Assembleia Legislativa, quais são os critérios de escolha, o que foi mudado e alterado na grade curricular, na metodologia desse período integral, considerando que também era tido como justificativa de que o período integral nos moldes que estavam acontecendo não era razoável, não era eficiente. Mas, continuo insistindo, ainda que fosse ineficiente, não creio, apenas da criança estar no ambiente escolar, ele já era de ganho muito grande para todas as nossas crianças. Então, eu agradeço mais uma vez o presidente Beatriz Serqueira, todos os presentes participantes aqui e a presença também das representantes aqui da Secretaria de Educação. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado. o pessoal da consultoria só nos pediu para fazer uma correção que, por ser uma audiência de convidados, não tem interatividade nos canais aqui da TV Assembleia, mas é evidente que as pessoas podem nos acompanhar pela TV Assembleia, pelo YouTube também, e podem mandar os questionamentos aqui aos deputados que estão na audiência para que, através deles, nós possamos trazer a realidade às escolas estaduais. Então, nós vamos começar ouvindo a Iara, que vem aqui representando a Secretária de Estado de Educação, Júlia Figueiredo Santana. Com você a palavra, Iara. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar, em nome da Secretaria de Estado de Educação, esta Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em nome também de quem cumprimento, professor, colega de trabalho, professor Cleiton, deputado professor Cleiton, Cássio, deputado Cássio, autor deste requerimento, e agradecer aqui também a oportunidade da presença de todos os colegas de trabalho no campo da educação. Eu quero iniciar a minha fala com uma frase utilizada por esse autor do requerimento, deputado Cássio, quando ele diz, na verdade, que não existe investimento mais adequado do que educação de qualidade para crianças e jovens. E eu acredito que, nesta casa, basicamente, ninguém, ninguém seria contrário a esta afirmativa, deputado. E, mais do que isso, diante de todas as colaborações advindas desta casa, principalmente na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, no que tange a esse trabalho contínuo, no que tange a qualidade da educação do nosso Estado, o que a gente preconiza aqui hoje é, de fato, um agradecimento pela oportunidade de expor como política pública educacional da educação integral e, com todas as, na verdade, as dificuldades postas para o nosso Estado, tem sido possível a realização de tal política. É claro que a gente sabe que algumas mudanças e alterações foram necessárias e necessárias, de fato, porque o que se preconiza e o que se busca para a educação das nossas crianças e jovens no Estado é uma educação integral e uma integralização desses sujeitos. Quando falamos, na verdade, de educação integral, a gente está pensando em sujeitos de aprendizagem. Que sujeitos de aprendizagem seriam esses? Sujeitos de aprendizagem que, hoje, territorialmente, estão nas nossas áreas mais vulneráveis em Minas Gerais. Então, quando se fala em qualidade de educação e o direito à educação para todos, um dos pontos principais para se pensar qualquer política educacional fica concentrado, de fato, na oferta desta educação. E esta oferta precisava, de fato, de alguns ajustes. Alguns ajustes esses que precisavam também ser balizados por determinados diagnósticos. Diagnósticos esses que foram feitos, inicialmente, no início do ano de 2019, e diagnóstico que deu hoje para a equipe técnica, principalmente, preparar uma matriz curricular condizente com uma base nacional comum, uma matriz pautada no currículo de referência de Minas Gerais e uma base, na verdade, que constitui a integralidade na formação desses sujeitos. O estar na escola em tempo integral, ele pode e deve ser mais qualificado. Uma vez que, na verdade, a gente fala de educação para todos, esta qualificação está pautada também no bom profissional, na verdade, no princípio que essa educação integral preconiza no Estado. E, neste momento, e neste governo, o que se busca, na verdade, é que esse estudante, essa criança, esse jovem, que permanece no período integral das escolas estaduais de Minas Gerais, que eles possam, na verdade, usufruir deste espaço com qualidade. Ao usufruir deste espaço com qualidade, a gente pleiteia uma organização de matriz voltada para essa integralização. E aí, eu acho que é sempre importante lembrar que os números educacionais da educação integral hoje são pessoas, são crianças e são jovens. E esses números, ao trabalhar de acordo com o acordo assinado pelo governo aqui nesta casa, é pensar que essa gradação e, na verdade, esse aumento de número de matrículas e de vagas precisa ser devidamente monitorado, de fato, por esta casa e também pela Secretaria de Estado de Educação. Com todas as minas, que são muitas, que a gente sabe, com todas as diversidades postas, nós temos realidades distintas educacionais, no que tange a modalidades especiais de ensino, por exemplo. É importante salientar que escolas quilombolas, escolas indígenas, de acordo com a Convenção 69 da OIT, possuem as suas especificidades asseguradas. Então, a organização em tempo integral também para essas escolas respeitou essas especificidades e garantiu o atendimento para essas unidades escolares. Um outro ponto importante dizer, com base também nesta nova matriz, que já a gente vai destrinchar um pouco mais, é dizer que dois pontos importantes precisavam ser trabalhados. O que antes era tratado como oficinas, agora é tratado como tempo de fato educacional dentro das escolas, que são os projetos de vida dos nossos estudantes, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que são componentes e pontos importantes tratados agora na atual Base Nacional Comum Curricular e também do nosso currículo de referência. Um outro dado importante é que esse currículo de referência foi construído de forma colaborativa, tanto comunidade escolar quanto todos os municípios tiveram uma participação efetiva na construção desse currículo. Então, basicamente, a gente, na verdade, reflete nessa matriz anseios dessa comunidade escolar também. O que eu gostaria, na verdade, de trazer aqui agora foram alguns questionamentos e algumas perguntas no que tangem a esta prestação de contas, que eu acho que é o ponto que mais nos interessa. Basicamente, tínhamos no acordo um acréscimo de 25 mil novas vagas para este segundo semestre. Atingimos aí 34 mil novas vagas, ofertamos 34 mil novas vagas para toda a rede. Esse extrapolar de 9 mil vagas a mais, na verdade, traz para a gente um redesenho diferenciado. Esse redesenho diz para a gente de números de estudantes hoje que temos na rede na educação em tempo integral de 47 mil 552 estudantes ativamente trabalhando e ali estudando no tempo no período integral. Nós estamos aí hoje em cerca de, no primeiro semestre, em 284 municípios e agora acréscimos de mais de 266 municípios. Então, esses são os dados oficiais que hoje atendemos. Basicamente, se a gente, na verdade, for pensar em quais escolas, nas escolas que não tiveram ou não, em novas escolas que não quiseram atender a esta primeira oferta de vagas, nós temos aí algumas prerrogativas para explicar. Essas prerrogativas estão relacionadas pelo fato dessa oferta ter se iniciado no meio do ano letivo e por iniciar no início do meio do ano, no meio do ano letivo, muitas famílias já tinham se organizado e organizado as suas vidas com relação à matrícula ou não desse estudante. Ainda assim, a equipe técnica providenciou uma busca ativa, que foi diretor de escola, gestor de escola, encaminham um comunicado aos pais responsáveis para de fato certificar se ele quer ou não quer fazer o uso desta vaga neste momento do período letivo. Então, nós temos hoje documentado todos esses ofícios, respostas das comunidades, dos pais, se manifestando que para este ano possivelmente não conseguiriam matricular os seus filhos em algumas escolas, mas que para o ano letivo de 2020 certamente pleiteiam esta vaga. Então, o quantitativo posto hoje tende a crescer muito em 2020. Um outro questionamento que foi posto por vocês, por requerimento que chegou até a gente, é que as escolas, por exemplo, que iniciaram no primeiro semestre de 2019, continuarão a sua oferta em 2020? Sim. Alguns critérios foram estabelecidos para que essas escolas fizessem parte ou não do período integral. Então, todas as escolas que com base em diagnóstico e que atendam aos critérios estarão neste grupo de escolas em tempo integral. Quais são esses critérios? Quais foram os critérios pensados com base em diagnósticos, com base em conversa com especialistas que a gente, na verdade, chegou ao fim? Ter ofertado o ensino médio em tempo integral em 2018 e solicitado continuidade no plano de atendimento para 2019. Estar ativa em 2019 com a oferta de ao menos uma turma de educação básica. Possuir, ao menos, uma sala ociosa no contraturno para atender o modelo proposto de oferta progressiva. E em turmação de, no mínimo, 20 estudantes para a turma integral. Esse quantitativo de 20 estudantes, no mínimo, não corresponde às escolas indígenas e escolas quilombolas, mesmo porque o quantitativo de turmas nessas escolas, nessas unidades, são diferenciados de acordo com suas especificidades. E aí é muito claro. Quais foram as medidas então tomadas para as escolas que renunciaram às vagas nesse primeiro momento? Como eu disse anteriormente, muitas dessas vagas foram remanejadas para outras escolas que não estavam nessa listagem inicial. Escolas essas que atendiam inicialmente a esses critérios. As escolas podem se adaptar para 2020? Com toda certeza. Com toda certeza. O trabalho dessa equipe que aqui está, constituída pela Coordenação de Educação em Tempo Integral, tem, na verdade, a função de diariamente fazer esse levantamento, esse diagnóstico e, na verdade, complementando essa lista com base nas necessidades locais de cada unidade escolar. Um outro questionamento é por que, na verdade, as turmas no formato multisseriadas e hoje, nessa nova proposta, a gente tem turmas cicladas, na verdade. A oferta de oficinas que eram, então, atribuídas em anos anteriores, agrupavam séries distintas. A educação de tempo integral hoje, com base na base nacional comum, ela, na verdade, tem um interesse muito maior que a formação integral desse sujeito. Para a formação integral desse sujeito, é justo e é de direito deste sujeito que ele esteja na sua série correspondente, para que aulas no contraturno sejam atribuídas a ele, para que laboratórios de informática ele tenha acesso na sua idade e na sua faixa etária exclusiva, para que, na verdade, esse estudante usufrua de orientações de estudos mais específicas, principalmente voltadas para aquela defasagem da idade séria específica. Então, o atendimento educacional no contraturno, ele hoje constitui uma máxima neste novo redesenho. Não apenas a prerrogativa do esporte, do lazer, não apenas a prerrogativa da oferta de oficinas, mas é atrelar a condição do sujeito nos seus momentos de lazer, de esporte, de cultura, aos seus conhecimentos básicos e importantes que ele precisa ter na sua faixa etária. Um outro ponto é, hoje, quantos estudantes estão sendo atendidos em sua integralidade na educação integral do Estado? 47.552 estudantes. Qual será, na verdade, o encaminhamento das vagas não preenchidas até então? A Secretaria de Estado de Educação, neste momento, vem avaliando a possibilidade de novas escolas preencherem essas vagas, mas sempre a partir do critério de salas ociosas ou não. Entendemos, e eu, enquanto educadora, entendo que outros espaços são possíveis de serem utilizados no cenário educacional. Mas, pensando na integralidade de cada sujeito ali nas unidades escolares, se faz necessário que, no mínimo, uma sala com dignidade, esse sujeito tenha direito de estar para que os professores também possam exercer o seu maior princípio que é ensinar a esses jovens, crianças e jovens. É isso. Obrigada, Iara. Pergunto se a Roseli, diretora da Educação Infantil e Ensino Fundamental da Secretaria de Estado e Educação, fará uso da palavra? Não? Pergunto se a Daniela Oliveira, coordenadora do Ensino Fundamental Integral, fará uso da palavra? Não? Pergunto se, nesse momento, a Denise, representando o Sindicato e fará uso da palavra? Sim, por gentileza. Bom dia a todas e todos. Bom dia aos senhores deputados, bom dia à equipe da Secretaria, trabalhadores da Educação que estão aqui nesta audiência. Me parece, quando o governo Zema anunciou o final, o encerramento do programa de tempo integral no início do ano, através da imprensa, essa casa se mobilizou de uma maneira muito única, eu diria, em torno de uma pauta que é muito importante para toda a sociedade mineira e para nós também, do Sindicato, nós que acreditamos que a educação pode transformar a realidade dos nossos alunos, do nosso Estado, do nosso país. E aí, mediante o acordo que foi feito com esta casa, o retorno do programa. mas o retorno do programa não significou, na nossa opinião, o retorno da educação de tempo integral que nós acreditamos. O trabalhador em educação não foi o que executa a política, a opinião dele não foi ouvida. Nós temos uma portaria que eu acho que ainda está em vigor, que discute a questão do tempo integral. E por que o tempo integral era bacana e os meninos gostavam muito? Porque tinha, além do conteúdo da escola, tinham atividades extracurriculares, atividades de esporte, atividades de lazer, atividades lúdicas que atraíam as crianças, atraíam os estudantes para estarem comprometidos em estarem no contraturno em escolas e em outros locais, porque nós também acreditamos que a educação se faz em todos os locais, não somente dentro da sala de aula. E esse novo modelo apresentado pelo governo é muito diferente disso. É um modelo que privilegia o conteúdo, como a própria Iara nos disse, privilegia o conteúdo. E aí eu fiquei pensando um pouco sobre a sua fala em relação ao que as famílias disseram quando declinaram de não utilizar o programa na oferta oferecida pelo Estado agora no meio do semestre. E era exatamente o que nós denunciávamos no início do ano, de que as pessoas contavam com o tempo integral, de que as famílias contavam com o tempo integral para manterem os seus filhos em um local seguro durante o dia para que pudessem trabalhar. E foi exatamente na sua fala o que nós denunciávamos naquele período. As famílias se reorganizaram para atender a demanda dos seus filhos, do contraturno da escola. E, então, por isso, o declínio de não aderir à nova proposta no meio do ano, porque, à medida que o Estado tomou em cancelar o tempo à escola integral no início do ano, trouxe, de fato, todos os transtornos que esta comissão, que vários deputados denunciaram e reivindicaram muito e discutiram muito a necessidade desse programa para o atendimento às populações mais vulneráveis, mais carentes do Estado. E acho que tem que ser um direito de todos, inclusive, não só de quem está em situação de vulnerabilidade. Além disso, eu gostaria, Iara, que você detalhasse melhor a questão dos 20 alunos para uma sala ociosa para 20 alunos no contraturno. Deixe-me ver se eu entendi corretamente. Então, a escola tem uma demanda, ela apresenta uma demanda e só atende 20 alunos, é isso? Depois, na hora que você retornar, você pode, porque eu tenho mais questionamentos a fazer. E tem uma outra situação, a gente está aqui na região metropolitana, a gente queria, vocês disseram muito sobre os critérios de atendimento, sobre os critérios de onde o tempo integral retornaria ao funcionamento, mas esses critérios não foram muito detalhados, porque nós temos ainda escolas em situação de vulnerabilidade aqui mesmo, em Belo Horizonte e na região metropolitana, que não foram ainda inseridas no atendimento do programa da secretaria. Então, eu acho que é importante se detalhar como é que foi feita essa seleção, esse diagnóstico ao qual você se referiu, porque nós temos a própria listagem disponibilizada, nós temos lugares que ainda não foram contemplados em relação ao atendimento do programa. E tem mais uma questão. O programa, na nossa opinião, o programa é conteudista, o programa dificulta a adesão da escola e, ainda por cima, joga a responsabilidade, e você disse isso na sua fala, para o diretor. Se o diretor não conseguiu formar a turma, se a família não se adequou ao programa, a responsabilidade se desloca de quem propôs o programa e de quem executou, de quem propôs o programa para quem está simplesmente na execução do programa. E eu acho que seria importante, se vocês tiverem esses números, quantas escolas não aderiram? Você deu o número dos alunos que foram incluídos, mas quantas escolas na região metropolitana, no Estado, quantas escolas no Estado não conseguiram formar turmas para o programa? Quantos professores já foram designados para atuar no programa de tempo integral agora, nesse período? O processo de designação desses professores também é um problema, porque também tem novidades no processo de designação desses professores que não haviam na época do tempo integral do projeto que foi finalizado pela administração. E, por fim, você disse que são 284 municípios atendidos no primeiro semestre que começou em agosto. A gente está com um total de 328. Denise, faz os questionamentos que a gente vai continuar dando encaminhamentos. Os deputados também estão inscritos. E aí nós vamos retomar para a secretária ir respondendo ponto a ponto para a gente. Então, são 284 municípios no primeiro semestre, mas o programa só começou, de fato, no segundo semestre. Então, gostaria de fazer um registro. Nós temos 853 municípios em Minas Gerais. Acho importante que esse projeto tenha condições de atender um número maior de municípios e que seja melhor discutido, que seja melhor debatido com a sociedade, que é o alvo, que é o objetivo do programa, para que a gente não chegue ao final e não tenha programa, porque as crianças não vão se sentir atraídas pelo programa por conta do conteudismo, por conta de não ter um atrativo lúdico de esporte, de lazer para esses alunos e tirá-los da disputa que a escola faz com as outras coisas que não são educativas, e que os nossos alunos estão sujeitos. Obrigada. Obrigada, Denise. Nós vamos aqui pela ordem. Os deputados, se quiserem fazer uso da palavra, eu havia comentado com o deputado Cássio Soares, no final ainda do primeiro semestre, eu fiz alguma, é uma prática minha como, primeiro como dirigente sindical e agora como deputada estadual, as minhas idas em cidades, eu faço muita escuta e plenária com trabalhadores em educação. E, ao fazer uma rodada no Triângulo Mineiro de discussões com a categoria, eu havia observado dificuldades que várias escolas haviam relatado para a formação das turmas. Foram disponibilizadas as vagas, mas havia ainda uma dificuldade de uma escola ou outra, uma escola conseguia, a outra não conseguia, na formação da turma. Então, a importância dessa nossa audiência para que nós possamos fazer um processo mais sistemático de acompanhamento de uma agenda que foi tão demandada da Comissão de Educação. Primeiro, eu queria fazer uma observação, Yara, enquanto representante da Secretaria, nós fizemos um levantamento no final do semestre, quero socializar com todos os parlamentares, de tudo aquilo que foi aprovado pela Comissão, essa é uma Comissão muito demandada, seja por requerimentos que chegam à mesa diretora da Casa, seja diretamente aqui, requerimentos apresentados diretamente aqui à Comissão, muitos requerimentos solicitando informações, muitos requerimentos solicitando a execução de algo que já havia sido aprovado, planejado, ou, em relação a programas, a inclusão de escolas que avaliavam, que fariam justos pelos critérios apresentados. E a minha surpresa, deputado Cássio, foi a baixa resposta da secretaria. Muitas vezes aqui, nós não dávamos sequência a uma votação aguardando informações da Secretaria de Estado da Educação. eu mesma abri mão de continuar a tramitação de um projeto de lei, que, para mim, é muito importante, e acatando uma sugestão aqui da comissão da escuta da secretaria sobre o assunto pertinente àquele projeto. Mas eu não estou reclamando especificamente deste projeto, porque nós temos autonomia legislativa para atuar nos nossos projetos de lei. Achei importante a escuta da secretaria sobre. Mas o que nós identificamos? Nós aprovamos dezenas de requerimentos aqui, todos pertinentes ao trabalho da comissão, caso contrário, não poderíamos regimentalmente fazê-lo. A secretaria não nos responde sobre vários assuntos. Nós queríamos discutir problemas relacionados à infraestrutura. Há muitos requerimentos aqui solicitando informações. As pessoas não são obrigadas a saber do cotidiano, da infraestrutura, da rede estadual. Aí aprovávamos solicitações de informações, eram encaminhadas aqui pela mesa da casa e a secretaria não respondia. Então, eu queria primeiro fazer esse registro da baixa, do baixo retorno de respostas. Eu estive em reunião com a secretária, não fui fazer nenhuma agenda de gabinete como deputada, fui dizer da disposição. Primeiro, solicitar processo de negociação com o Sindhute, logo quando ela assumiu. Segundo, para pedir o estabelecimento de uma relação institucional. E, ao fazer esse pedido, ela me solicitou façam por escrito. Então, eu faço por escrito. Se for alguma coisa pertinente ao gabinete, como todos os parlamentares, nós fazemos por escrito, às vezes demora dois, três meses para eu ter uma resposta. Como presidente da Comissão de Educação, eu tenho essa situação. Mas, comissão, institucionalmente, a gente não tem respostas. num tempo que precisa ser curto para dar sequência a uma comissão que se reúne semanalmente. É muito raro nós não termos uma atividade da Comissão de Educação numa semana. A gente tem uma grande regularidade de reuniões e de discussões. E também existe aqui, de todos os membros da comissão, um combinado de que essa comissão é uma comissão que discute os assuntos. Por isso que audiências públicas, visitas, são sempre aprovadas. mesmo quando o deputado não concorda com o conteúdo, mas concorda que esse é um espaço de discussão. Então, primeiro, eu queria fazer esse registro. Porque a nossa dificuldade, às vezes, em algum processo de fiscalização, que é a nossa atribuição, a gente não tem devolutiva da secretaria. Sobre questões, às vezes, de informações. Informações. Não é nada muito diferente. Informações. Demoram. A maioria das questões aprovadas na comissão não tiveram resposta da Secretaria de Estado da Educação do que foi aprovado no primeiro semestre. Então, eu queria fazer essa primeira observação. Aí, eu queria, para entender essa nova dinâmica que a secretaria está dizendo, primeiro, de fato, a forma como a secretaria fez no primeiro semestre foi muito ruim. Foi muito ruim porque a educação, via de regra, é um lugar de continuidade de políticas. Então, iniciou o ano, você tinha, no final do ano, mais de 100 mil famílias atendidas, que havia uma organização familiar, que havia uma organização, inclusive, de quem trabalha em casa, porque nós temos que olhar tudo e não desfocar ou isolar um assunto. Então, as crianças já eram atendidas e só em maio, provocado por uma audiência pública da Comissão de Educação, é que a secretaria se posicionou sobre o programa. Abriu, se eu não me engano. Desculpe. Abriu para início em maio. Nossa audiência pública foi em abril. Mas, antes disso, de fevereiro a maio, as famílias ficaram todas aguardando um posicionamento. Aguardando. Sem saber o que aconteceria, sem saber qual era a dinâmica. Isso teve um impacto na minha avaliação irreparável às famílias, daquelas circunstâncias que elas aguardavam a continuidade de uma política pública e que sequer souberam quando iniciaria e se aquela escola seria atendida. Então, acho que teve um prejuízo grande no processo. É evidente que, quando o governo começa, ele tem o direito a remodelar, reorganizar, reestruturar. Os governos têm essa prerrogativa, para isso eles são eleitos e têm o direito de o fazer. Mas essa descontinuidade gerou dificuldades e impactos nas famílias que foram, naquele momento, irreparáveis. E aí vem a minha primeira pergunta. Quando que as escolas são informadas sobre as vagas? porque eu também senti essa outra questão. Se nós estamos falando de uma política pública que requer diálogo com a comunidade, se tem colegiado escolar, se tem uma dinâmica pertinente à escola, nós estamos recebendo demandas agora, aí não é pertinente a vocês, mas nós estamos recebendo demandas de dificuldade de matrícula de EJA. Por isso, deputado Sandro, o meu requerimento de uma escola em Betim é em relação à EJA. Quer dizer, nós estamos no meio do mês, tem demanda, e até agora vagas não são autorizadas. Então, assim, a descontinuidade de matrículas, de dinâmica, considerando a política pública que nós estamos conversando, que é a educação. Então, o primeiro questionamento é isso. Quando que as escolas são informadas que estão incluídas no programa, número de turmas que serão ofertadas, atendidas, qual é a sistemática, qual é o cronograma? Acho que serve, deputado Cássio, para este segundo semestre, mas eu já vou perguntar para o ano que vem. Quando as escolas saberão a metodologia e a dinâmica de 2020, que, em 2020, vocês têm que ofertar mais vagas do que vocês estão ofertando no segundo semestre de 2019. Então, essa é uma primeira pergunta. Segunda pergunta. Os profissionais da educação. Eu fiz essa pergunta e cometi um erro terrível, que foi não ler o jornal antes de iniciar uma audiência pública. porque eu presidi a audiência pública em abril, que discutiu a educação integral, e eu perguntei à secretária quantos profissionais estão impactados pelo não início do programa educação integral. E ela não soube dizer. Se eu tivesse tomado meu café lendo o jornal, no jornal a informação já estava. Mas, em audiência pública, a secretária não me disse que eram 9 mil profissionais que deixavam de ser designados com o não início do programa. Então, essa é uma pergunta muito concreta, porque o processo, deputados, de contratação na rede estadual é muito complexo. E aí você exige inscrição online, tem toda uma dinâmica. E a inscrição para a educação integral foi separada. E as pessoas optaram, muitos optaram por fazer a inscrição para investirem na educação integral, por acreditar, por perfil de trabalho, porque já tem experiência, pessoas há anos. Porque o programa de educação integral não é um programa de um governo. Eu fui a uma escola que tinha o programa há 12 anos. Então, é um programa que vem de longo tempo de ampliação. E o processo de designação foi numa matriz de continuidade. Vocês alteraram a matriz de continuidade, mas não alteraram o processo de contratação. Então, no primeiro semestre, 9 mil profissionais da educação ficaram sem o posto de trabalho em função da mudança de metodologia em relação ao programa. E, para esse segundo semestre, eu permaneço recebendo muitas demandas de professores que há anos dedicaram a sua rotina de trabalho profissional à rede estadual, à educação integral e estão desempregados. Ninguém fala para estes profissionais. Então, a pergunta é, no primeiro semestre, quantos profissionais foram contratados? Porque, em geral, para a educação integral é designação. Por isso, a importância de concursos, porque dificulta que o governo vá mudando programas de repente. Mas, quantos foram contratados no primeiro semestre? E quantos foram contratados para o segundo semestre de 2019, para o programa de educação integral? A terceira pergunta é qual é o planejamento da secretaria para cumprir a meta do plano estadual de educação. Porque a educação integral não é uma discricionariedade da secretaria. Ela não está fazendo porque ela prometeu em campanha ou porque o governo prometeu em campanha ou porque entende que é importante. Que bom que entenda que é importante. Que bom se tiver tido promessa de campanha. mas a educação integral tem toda uma legislação que vai da lei de diretrizes e bases ao plano nacional de educação e ao plano estadual de educação. Então, qual é o planejamento da secretaria para o cumprimento da meta do plano estadual de educação? Porque ele existe. Por isso, foi o que motivou que no nosso projeto de lei que nós apresentamos conjuntamente, eu, professor Cleito, professor Betão e outros parlamentares, e a PEC, as duas PECs que hoje tramitam, nós colocamos, porque você tem percentuais, você tem que cumprir metas. Então, qual é o planejamento da secretaria no cumprimento da meta? Quarto, qual foi o investimento financeiro, então? O Programa Educação Integral na rede estadual em 2019 teve qual o aporte de investimento financeiro? Porque, se a gente for lá no site, na página da Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Estado da Fazenda está informando a todos que quiserem ter acesso que o governo não está investindo os 25%. O governo fechou o primeiro semestre em 17,45%. E aqui, Sandra, eu só faço uma observação que nós não estamos falando de aumentar investimentos, nós estamos falando daquilo que foi arrecadado, daquilo que chegou, 25% de determinados impostos precisam obrigatoriamente ir para a educação e 12% obrigatoriamente para a saúde. Então, nós estamos falando do dinheiro que chegou e do dinheiro que chegou, que deveria ser investido, foi, não foi, ficou em 17,45% e um dos argumentos trazidos para não manter a 111 mil vagas de 2018 era a questão financeira, trazida muito, a questão da alimentação escolar. Então, era um ponto que foi trazido aqui em audiência conosco. Então, qual foi o investimento executado, porque aí nós vamos ver no final do ano uma mágica que é feita por governos entre empenhado e executado, o executado é que chegou lá na ponta, o empenhado é aquela intenção que passa de um ano para o outro e, lamentavelmente, o Tribunal de Contas tem aceitado a intenção, mas é executado, especificamente com o programa de educação integral. A minha quinta pergunta, Iara, evidente que aquelas que não tiverem, nós podemos formalizar depois o compromisso da secretaria trazer à comissão. Qual foi a contribuição do MEC para o programa? Porque esse foi um ponto que me chamou muito a atenção no primeiro semestre, porque educação é sistêmica, um sistema integrado, que conversa, educação integral, inclusive, é um programa federal, que tem ou deve ter aporte de recursos. Então, qual foi o diálogo? Inclusive, nós aprovamos aqui requerimentos sobre isso, de forma unânime na Comissão de Educação. Então, qual foi o diálogo que a Secretaria de Estado da Educação fez com o MEC? Qual foi a devolutiva do MEC sobre a educação de tempo integral aqui na Rede Estadual a partir de 2019? E a minha última pergunta é a legislação pertinente. Me chamou a atenção quando a professora Denise trouxe, a gente tem decreto, a gente tem resolução, a gente tem legislação. Então, se a secretaria pretende alterar a legislação? E eu faço essa pergunta preventivamente, porque muitas questões que a gente vem, a secretaria vem, conversa, não nos conta e nós fomos depois surpreendidos com alguma nova resolução, algum novo decreto. Então, estou fazendo preventivamente de forma que a comissão possa atuar, possa ter opinião, posicionamento em relação a essa questão. Então, esses são os meus primeiros questionamentos para que a gente possa acompanhar a execução de uma importante política pública que é pertinente aqui à nossa comissão de educação. Deputado, professor Cleiton. Bom dia a todos, bom dia, senhora presidenta, coronel Sandro, coronel Henrique, deputado Cásso Soares. Primeiro, quero agradecer a iniciativa do deputado Cásso Soares de trazer esse debate mais uma vez aqui para essa casa. deputado Cásso Soares que é um grande defensor também da educação. Propositor de uma PEC que é uma PEC que vai na mesma linha, no mesmo sentido de uma PEC apresentada por mim, pela deputada Beatriz Serqueira. A todos aqueles que se fazem presentes aqui, agradecendo a presença também da Yara, da Roseli, Daniela, Yara sempre presente, da professora Denise aqui. nesse debate. Todos aqueles que também, nesse momento, nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia, pelos nossos assessores, servidores aqui. Um bom dia a todos. Se tem uma pauta que, no primeiro semestre, uniu toda essa casa, foi essa pauta da Escola de Tempo Integral. Nós sabemos que hoje nós temos no país uma grande polarização política, uma diversidade de pensamentos, de ideias, de opiniões. Mas, quando se tratou desse debate, dessa discussão, a Assembleia, deputado Cásso Soares, testemunha disso, como um dos grandes líderes dessa casa, ela comprou, no bom sentido, essa briga, essa discussão. O que nos causou estranheza naquele momento foi exatamente um corte sistemático no número já mencionado aqui de crianças, de jovens que ficaram sem o atendimento da Escola de Tempo Integral, em que não se fez nenhum tipo de estudo sobre os impactos sociais e sobre o que isso acarretaria na vida de muitas famílias. Nós recebemos aqui uma série de clamores de diretores, de escolas, de professores, de famílias, de diversos lugares do Estado de Minas, principalmente nas chamadas regiões periféricas. E eu não me canso de repetir aqui o que mais causou sensibilidade, o que mais causou um sentimento de consternação. O testemunho de um diretor de uma cidade do Vale do Jequitonha falando que os meninos deixaram de ser atendidos, uma coisa simples, eles não poderiam usar mais o vaso sanitário, porque em casa eles não tinham. Naquele momento, até alguns deputados tentando defender o indefensável, deputados governistas, chegaram a dizer que escola não é lugar de acolhida. Se escola não é lugar de acolhida, eu não sei então para que escola ela serve. Algumas coisas, Yara, também que eu quero trazer aqui como perguntas, já algumas foram contempladas aqui na fala da professora Denise, na fala da professora Beatriz Segueira. Primeiro, uma grande preocupação, nós temos uma lei de 2014 a 13.2005, barra 2005, aliás, 13.2005, barra 2014, que efetiva o Plano Nacional de Educação daquela projeção de até o ano de 2023 nós temos 25% de crianças e jovens em escola de tempo integral. Pelas contas que nós fizemos, se a gente fosse colocar isso em prática, hoje seriam 675 mil alunos contemplados pela escola de tempo integral. 2023 não está tão longe assim. existe por parte da secretaria algum planejamento nesse sentido, de cumprir a lei, de aumentar a escola de tempo integral. Outra questão também que nos preocupa e aí eu quero reafirmar a fala da professora Denise que foi muito pontual. Nós tivemos aqui duas falas no primeiro semestre, uma delas levantada pela professora Beatriz, cujo discurso era a questão do problema da merenda escolar. Houve um discurso aqui que dizia que o governo anterior deixou de fazer repasses que vieram de recursos do Ministério da Educação e, por isso, até a necessidade desse corte nas escolas de tempo integral porque não estavam sendo contempladas no que diz respeito uma merenda escolar de qualidade nem as escolas estavam tendo a garantia de que essa merenda chegaria para os alunos. Só que também nós tivemos uma fala que era necessário rever a questão da grade, do conteúdo. Ninguém discorda disso. Nós sabemos que havia problemas seríssimos ali em relação a isso, tanto é que muitos professores, muitos diretores de escola reclamavam, por exemplo, que na grade havia aula de robótica sem que você tivesse a mínima condição de colocar em prática isso professores que não estavam preparados, ao mesmo tempo que você não tinha laboratório. O que nós discordamos, estou falando em nome dos deputados aqui, é que, para se rever grade, foi necessário fazer corte. Não era o momento de você deixar o carro, o caminhão, aquela velha lógica, você deixa o caminhão em movimento, mas troca o motorista com o caminhão em movimento. E, de repente, a notícia que nós temos é que, na revisão do currículo, se tem um currículo essencialmente conteudista, que tira o lúdico, o esporte, e outras questões que nós entendemos, eu, como educador, entendo ser importante você ter uma escola de tempo integral. Abro um parêntese aqui, até para fazer um pedido. Eu sei que você, principalmente, mas a secretária também tem se mostrado muito aberta ao diálogo. E nós estamos em um momento histórico. Um momento histórico em que sentido? Você tem uma assembleia ativa, você tem uma comissão ativa, ouço muito isso aqui na casa, sabe, Denise, muita gente fala, deputado Carlos Soares, que até que, na casa nós temos professores de verdade. E não só aqueles que também não são professores, mas o coronel Henrique, por exemplo, é chamado de coronel, mas tem uma vasta experiência na docência, grande conhecimento que ele traz da vida militar, entende bastante de educação, outros deputados que estão por aí. conversávamos eu e a deputada Beatriz Serqueira, que nós queremos realizar um grande debate também para se discutir currículo, ouvindo essa casa, ouvindo o sindicato, ouvindo os professores, ouvindo a base. Talvez seja a primeira vez em que nós temos a oportunidade de fazer isso em conjunto. Ouçam a base. tem muitos professores por esse estado, muitos diretores que podem contribuir demais, porque estão no chão de fábrica, sabem onde o calo aperta e o que é importante para a educação das nossas crianças. A secretaria tem essa oportunidade, o que não foi feito nos governos do PSDB, nós sabemos disso, porque era um governo que se preocupava essencialmente com números. No governo passado, também a gente sabe que faltou diálogo, mesmo aqui, deputada Beatriz Serqueira, sendo do partido do governo anterior, mas ela era a maior oposição também do governo anterior. Não sei se era a maior, mas era a oposição. E a gente sabe que não só por ser do partido, mas a senhora não se calou diante dos erros que foram cometidos. Eu sou testemunha disso, inclusive felicito por essa coragem. Outra preocupação, como é que a gente vai falar em qualidade de ensino com a rotatividade enorme de professores designados? e da maneira com que essas designações acontecem. É preciso rever isso, porque todo dia entra professor, sai professor deputado Carlos Soares, deputado coronel Henrique, deputado coronel Sando. Todo dia você tem um novo professor, não há continuidade. A Denise levantou isso também aqui, sabe muito bem disso, o que tem acontecido nas nossas escolas pelo interior. Outra coisa também que ficou no ar, se houve por parte desse, eu vou chamar de austericídio, me desculpe até o termo, mas é um pouco o que a gente vê nessa política do novo. Um austericídio. Se se economizou e se está se economizando, para onde está indo esses recursos economizados? Qual é o planejamento da Secretaria de Educação nessa questão da economia que foi feita com o corte das escolas de tempo integral? É uma preocupação nossa que eu não consigo entender. Meu pai, uma vez, ele é um microempresário, estava com grande dificuldade e o que aconteceu é que ele estava com inadimplência altíssima e as coisas em casa ficaram muito apertadas. Mas meu pai chegou para mim e falou assim, meu filho, fica tranquilo, mas eu em nenhum momento vou cortar os meus investimentos na sua educação. Não é o que a gente tem visto por parte do governo atual. Quando precisa cortar, a educação, ela tem sofrido as consequências o tempo todo. É o chamado princípio do Estado Democrático de Direito que tem sido constantemente violado. O princípio da vedação ao retrocesso social. vamos debater, vamos conversar, vamos dialogar, vamos fazer aqui uma força em conjunto com aqueles que estão interessados em fazer com que a educação do Estado de Minas Gerais seja a melhor do Brasil. Capital intelectual para isso a gente tem, gente bem informada nós temos, estamos precisando de diálogo. então agradeço aqui mais uma vez o deputado Castro por levantar essa que é uma bandeira que se tornou uma bandeira não só de mandatos mas uma bandeira de vida de muitos deputados aqui em defesa de uma educação integral, de uma educação inclusiva, de uma educação pública de qualidade. Obrigado. Deputado Coronel Sandro. Obrigado, presidente. Primeiro eu gostaria de cumprimentar os representantes da Secretaria de Educação aqui presentes, representantes do Sindhute, deputados e deputadas e presidente. Talvez um das poucas, um dos poucos temas que unem a todos aqui nessa casa seja a questão da educação. Embora haja divergências em alguns aspectos, todos nós, por caminhos nem sempre que são os mesmos, queremos chegar a um objetivo que é de todos nós, é ter uma educação de qualidade, seja ela pública ou privada, fazer com que o desempenho do nosso aluno melhore e que isso possa ser comprovado nas avaliações internacionais a que somos submetidos aí periodicamente e que, infelizmente, os nossos resultados, em vez de nos alegrar, eles nos deixam constrangidos e envergonhados perante a comunidade internacional. Mas esse assunto já foi por demais debatido aqui. em relação à escola de tempo integral, que eu acho que é um grande avanço que nós conseguimos, e, embora eu ache que o conteúdo deve estar inserido na grade, não da forma como acontece no momento, mas acho que isso é um objetivo para o futuro. e eu, antes de entrar realmente no tema, a representante do Sindicato está aí? Ah, está. Não, porque ela usou uma expressão aqui, dentro de um diagnóstico que ela fez, que estaria dificultando a formação de turmas, ela usou a expressão conteudista. Eu queria saber a dimensão disso para eu poder me posicionar. O que que isso está atrapalhando a inserção do aluno? Porque... A mudança que teve, porque antes você tinha um processo que era muito seriado e profissional, que privilegiava que as pessoas adicionadas à arte, música, esportes, tinha essa diversidade. Aí era o processo da mudicidade para a cíclica, para o cíclico para a cíclica etária, se eu não era mais para a cíclica etária, não teve essa mudança. Então, as turmas foram mais homogêneas por idade, em detrimento de uma mulher que não tinha essa homogêneidade, nem por idade, nem por cíclica. Então, a turma A, o sexto ano, o próximo, é a turma que será da educação e o que acontece é que, às vezes, a gente vai por causa daquela turma, isso eu ouvi concretamente em uma cidade, nem todos os pais daquela turma querem a educação integral. E isso dificulta a formação da própria turma, se a gente tiver um número mínimo que se ela for uma turma no próprio turma. Entendi. Ainda não estou em condição de me manifestar sobre isso, vou até pesquisar mais, porque, na minha opinião, acho que a formação de turmas por faixa etária é um critério usado internacionalmente, independente que seja de educação integral ou não, eu considero não uma temeridade, mas eu acho uma imprudência a gente alocarmos em mesma turma crianças, por exemplo, de nove anos com adolescentes de mais de dezesseis anos. Mas foi o que me falaram, sem a observância da faixa etária. Tudo bem, então, vou pular essa parte aí. Pelo que eu percebi das manifestações aqui colocadas, primeiro, nós temos uma questão financeira e orçamentária. Ponto. Segundo, nós temos uma questão de dificuldade para formar as turmas. que dependem de pais e nem sempre querem ou têm condições, independente da justificativa. E outras rações difusas aí, por não ter atividades determinadas sendo ofertadas, enfim, algumas peculiaridades locais, eu entendi isso. Eu considero que a gente está avançando num processo, apesar de toda a dificuldade e de toda a pressão que a sociedade coloca sobre os governos de uma maneira geral, o que é legítimo. Isso não é inovação aqui de Minas Gerais nem do Brasil, isso é no mundo. Um governo, ele tem que estar disposto a responder às demandas daquela sociedade que o escolheu. e isso está acontecendo aqui dentro de um espaço democrático com algumas observações que, às vezes, nós ficamos insatisfeitos pela demora de respostas, por não estarmos sendo atendidos. Normal, faz parte. Sobre a questão financeira, eu tenho algumas observações. Não há... É difícil acender uma vela para Deus e para o diabo. não tem jeito. Para que as senhoras e os senhores aqui tenham uma ideia. Há um programa no Estado de Minas Gerais referente ao acolhimento, eu chamo de acolhimento, mas, para mim, deveria ser a prisão, de adolescentes em regime de semiliberdade, que são adolescentes, já são marmanjões, às vezes, são assassinos, são estupradores, latrocidas, enfim, que praticam para entrar nesse tipo de regime diretamente ou saindo de um centro de internação tem que ter cometido um delito gravíssimo, hediondo, para ser mais preciso. E, acompanhando um caso que está acontecendo em Teoflotone agora, para ser implantada uma casa dessa lá, num bairro de luxo, porque o programa prevê o seguinte, tem que colocar esses adolescentes num programa, numa casa muito boa, eles usam a expressão mansão, não chegaria a tanto, não, mas é uma casa muito confortável, com piscina, com sauna, com suítes, adaptada ali para quadra de jogos, enfim, porque o raciocínio é nós temos que pegar esse adolescente, o código chama de infrator, adolescente que praticou infração, para mim ele é criminoso, como qualquer outro aqui, a questão é um eufemismo que foi escolhido para ser utilizado. Ele, para ter todo esse conforto, toda essa, vamos dizer assim, boa vida, e para ele ver, olha, é bom aqui, eu não vou mais praticar crime, porque eu quero isso. Então, assim, um resumo bem simplório aqui, porque nós não temos muito tempo, é isso. E cada adolescente desse, criminoso, bandido, ele custa, aos cofres do Estado, entre 12 e 14 mil reais por mês. E, segundo dados que me trouxe aqui, o deputado Carso, um aluno aí, na Escola de Tempo Integral, nós gastamos 3.200 reais por ano. Então, assim, eu faço parte dessa comissão, e quando eu chamo o governo aqui, ou as pessoas que vêm aqui, representando diversos óbvios, para a gente discutir isso, eu sinto que falta realmente uma coragem para a gente encarar o problema da prioridade do uso do recurso público com honestidade, com a verdade. Então, eu deixo aqui só uma pergunta no ar. O que é mais prioritário para nós? Gastar 12 mil reais com um bandido que cometeu um assassinato, um estupro, e outros crimes hediondos? Ou, 3.200 por ano, com uma criança, um adolescente, cuja família está se esforçando para levar ele para a escola, que ele não tem nenhuma conduta criminosa, ao contrário, ele está precisando de amparo nosso, e na hora de nós defendermos, definirmos a prioridade, nós damos quatro vezes mais para o bandido, quatro vezes não, quatro vezes 12, 48 vezes mais para o bandido, e não damos para a nossa criança que está precisando. Então, toda essa discussão aqui, enquanto o Estado não se posicionar sobre isso, e eu tenho cobrado, não sou contra se utilizar o recurso público, porque faz parte de uma política pública também, ressocializar, reintegrar essas crianças, esses adolescentes, eventualmente, que tenham praticado crimes. Mas eu acho que a prioridade não está bem definida. E na ausência de recursos públicos que atendam a todas essas situações, nós temos que priorizar quem? Então, é isso que eu acho em relação ao recurso público que está sendo utilizado e que, eventualmente, possa estar impedindo que nós ampliemos as vagas para a escola de tempo integral. E na discussão do orçamento que vai acontecer agora, nesse segundo semestre, eu vou fazer de todo o esforço possível para que eu consiga remanejar essas verbas para a educação. não sei se na totalidade, porque acho que isso é um compromisso dessa casa. Porque, olha bem, o recado que nós estamos dando para o adolescente. Nesses lugares onde essas casas, algumas já estão funcionando, tem mais umas quatro ou cinco aí para entrar em funcionamento. Há um custo elevadíssimo, para mim, absurdo, que eu ainda vou, eu estou trabalhando, levantando dados que eu vou promover através da casa, a solicitação de auditorias para verificar os resultados, porque, para mim, esse valor está muito elevado, é muito recurso público, sem explicação, e tem ONG envolvida, eu já fico receoso, não uma crítica aqui, mais ONGs não, tem muitas que são sérias, realmente, são bem intencionadas. Mas a gente sabe que essas organizações não governamentais, ao longo dos anos, têm sido usadas no Brasil para desviar recurso público. para empregar pessoas, ficar pendurada aí no Estado, enfim. Então, em relação ao recurso, eu vou fazer isso, que é o que está ao meu alcance, além de solicitar o governo, que estou fazendo, para que reveja esse programa. Quanto à questão da dificuldade de formar turma por outros motivos que não sejam os financeiros, é difícil a gente, às vezes, é difícil, não, é praticamente impossível você colocar um motor de Ferrari num chassi de Fusquinha. Talvez a gente esteja tendo essa dificuldade. As nossas comunidades carentes, espalhadas pelo Estado todo, elas têm carências diferenciadas e múltiplas de acordo com a localidade. O Vale do Jequition é diferente do Triângulo Mineiro, que é diferente do Vale do Rio Doce, do Vale do Aço. Então, assim, eu acredito que a gente tem que buscar, encontrar realmente como, além de diagnosticar corretamente, como superar essas dificuldades para que as famílias acreditem no programa e tragam os seus filhos para que eles participem. Quanto à questão conteudista, eu acho que tem que ter conteúdo mesmo, pelo que eu entendi, é isso. Mas ela falou que o problema é conteudista. Eu não recebia a dimensão exata do que seja isso aqui. Então, eu quero o quê? Porque o aluno tem que estar na escola, além desses atrativos que são muito bacanas, artes, esportes e outros aí, mas tem que ir lá para complementar essa educação dele, que ele aprendeu em sala de aula, por isso que eu sou a favor de inserir na grade. Mas é uma opinião bem minha, eu posso, devo estar errado, faz parte, a gente vai para o tentativo e erro. E eu quero crer que esse governo tem um compromisso que firmou com essa casa. Ele vai ter que cumprir, se não dissesse que não teria condições de cumprir. E nós estamos aqui para fazer essas cobranças. Por fim, eu encerro aqui a minha participação, presidente, agradecendo a oportunidade, parabenizando a todos que estão aqui discutindo esse assunto, em especial o deputado Cássio Soares, que apresentou o requerimento para que a gente pudesse acrescentar mais valor a essas discussões a essas discussões e assim a gente atingir os nossos objetivos. O ideal é que tivéssemos a escola em todo o Estado, escola de tempo integral. Acredito que a gente vai chegar lá um dia. Por isso que a gente está trabalhando. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Com a palavra, o deputado coronel Henrique. Senhora Presidente, bom dia, muito obrigado. Senhores deputados, especialmente o deputado Cássio Soares por ter provocado essa importante seara de debates. Agradeço aqui a professora Yara pela presença, Daniela, Roseli, professora Denise. É sempre muito bom estarmos em um ambiente falando de educação, e sabendo especialmente que nós estamos falando de vidas. Nós estamos aqui discutindo, professora Yara, é o sujeito, é a educação integral desse sujeito. E a nossa responsabilidade aqui é muito grande. Eu pego um gancho aqui nas palavras do meu amigo professor Clayton até para compartilhar com a senhora também esse pensamento. Eu penso que todo momento que o Executivo esteja nessa casa, especialmente nessa comissão de educação, é muito importante que nós façamos aqui um marketing da nossa formação profissional. Eu também sou formado na UFMG, assim como a senhora. A senhora formou em geografia, eu formei em medicina veterinária, também fiz meu mestrado na UFMG, fiz meu doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e meu pós-doutorado na Universidade Federal de Viçorras. Então, tive a oportunidade de, como professor e como diretor de Faculdade de Medicina Veterinária, participar dessa formação dos nossos jovens. E também sou pai, tenho um filho, e todos nós, o tempo todo, pensamos nessa educação, e não há dúvida nenhuma, e aqui, nesse ambiente de debate democrático, é muito importante que nós todos temos essa percepção de que a educação, ela é fundamental. E é fundamental, professor Iara, a partir do que a senhora citou no início, que a senhora falou de diagnóstico. Eu acho extremamente pertinente e aprendi, nesse breve discurso da senhora, a importância de entendermos que é sempre importante renovar dentro de novas práticas e dentro de novos entes que estão na condução desse processo. E, nesse processo da escola em tempo integral, eu ouvi aqui atentamente os questionamentos da nossa presidente, a professora Beatriz, que é profunda conhecedora da legislação, das normas. Então, eu penso que essa relação entre o executivo e o legislativo, ela só tende a enriquecer a nossa educação. E a professora Beatriz levou essa nossa preocupação, que é também a minha, de perceber que esse diálogo deve ser aperfeiçoado. Ele deve ser muito aperfeiçoado, porque quem vai ganhar não é o executivo e não é o legislativo. Quem vai ganhar são os nossos jovens, as nossas crianças e a nossa educação como um todo. Então, eu começo essa minha abordagem justamente fazendo esse apelo, que a senhora leve a nossa mensagem para dentro da Secretaria de Educação, que nós somos mesmo time. Nós costumamos dizer no Exército, onde eu trabalhei e servia o Brasil por quase 30 anos na minha vida, que nós não somos, professora Denise, tropa amiga. Nós somos a mesma tropa. Nós estamos do mesmo lado. O nosso papel é o papel de servir ao povo brasileiro, servir ao povo de Minas Gerais. Então, é com esse sentimento que eu me sinto muito à vontade nessa audiência com convidados para compartilhar cada um com a sua aspiração, cada um com a sua visão da educação, mas eu coloco aqui o meu respeito a essa proposta desse diagnóstico. Mas algumas coisas, professora Iara, eu gostaria, e até reforçando algumas perguntas dos meus pares, é de entender esse fluxo. Não viemos aqui para discutir o que foi do primeiro semestre. Eu quero entender todo o processo com números, como a deputada Beatriz já colocou. O que está previsto para o segundo semestre? Porque isso é um projeto. Isso é um projeto que eu gostaria de entender e aí colocando, chamando atenção para algumas coisas que foram permeadas ao longo do discurso. O custo disso. Eu tenho, até para discutir o orçamento agora nesse segundo semestre, que nós possamos ter dados de custo. porque me incomoda é que isso seria banido de dentro da Secretaria de Educação. E meio que funcionou, como o professor Clayton disse, que nós compramos essa boa briga em nome da defesa dos nossos jovens e das nossas crianças. Então, eu penso que é difícil. Se existir um projeto inicial de banir, depois, quando foi meio que imposto por um acordo, como que isso funciona? Como que isso funciona na mente das pessoas que estão lá? Isso está sendo feito de coração, está sendo feito de bom grado ou está sendo feito como uma coisa imposta? Eu penso que nós temos que nos livrar dessas amarras e partir e olhar para frente, entender o custo, entender como nós podemos cooperar com isso e dizer que realmente a professora Denise disse aqui, a coisa que mais me incomoda é que nós somos 853 municípios. E quando a gente fala em educação integral, eu fico imaginando qual que é a diferença de uma criança do sul de Minas de uma criança de uma cidade que não vai ter acesso a esse instrumento importante de qualidade dos nossos jovens. Então, todo esse planejamento, eu fico pensando o quão difícil é essa tomada de decisão. São 853 cidades, estão lá, estão clamando por essa presença do Estado, por essa preocupação. Eu digo que eu tenho rodado por essas minas, que são muitas, como a senhora disse, e vejo como o comportamento das pessoas é distinto até nas suas necessidades. Em algumas regiões, eu estive no Vale do Mocuri recentemente, no Norte de Minas, as pessoas, professora Denise, elas não pedem nada. Elas já estão tão felizes com a sua presença que elas só agradecem. Você não precisa levar nada para eles. Só a presença já é suficiente. Então, aquela carência, ela nos indica que nós temos que ser a voz daqueles que, não é que não tem voz, eles nem sabem o que eles podem reivindicar. Então, nesse momento dessa solicitação da escola em tempo integral, mais do que perguntas, eu faço são essas reflexões para que todos nós, nesse papel de educadores, todos nós somos educadores fazendo política, fazendo política que os deputados que não têm nenhuma ligação com a docência são também educadores, porque a educação, ela envolve todo o processo, desde a logística, desde a discussão de políticas públicas, então, mais do que, para me ater essa pergunta, eu gostaria de entender esses números. A senhora falou que seriam 34, colocamos 47.552, extrapolou, eu quero entender até onde nós vamos chegar. E se existe um projeto de ampliação que fuja a esse acordo, que o governo tem a percepção e a sensibilidade de ir além, de ir além do que foi imposto por esse acordo. Eu gostaria, então, de entender a dinâmica e o cronograma desse planejamento, saber um pouco mais sobre os custos e, sobretudo, fazer essa, deixar essa mensagem para que todos nós, cada um com a sua visão, tenhamos a consciência que nós estamos tratando de vidas. Não é saúde na acepção da palavra da medicina, mas é a saúde do futuro de Minas Gerais, do futuro do Brasil. Agradeço muito, esse momento foi muito produtivo, ouvi, e, talvez, por ser médico veterinário, eu adoro a palavra diagnóstico. Eu acho que, só a partir de um diagnóstico bem feito, é que nós vamos caminhar bem. Parabéns para a senhora, para a sua equipe, também pela professora Denise, eu acho importante esse contraponto e, o tempo todo, essa casa, essa comissão da qual eu sou membro, estará sempre aberta para esse debate, porque é só assim que nós vamos evoluir. Muito obrigado e agradeço mais uma vez a oportunidade da participação. Obrigada, deputado coronel Henrique. nós vamos, então, Iara, fazer esse processo de respostas, que esse é o nosso objetivo, mas, antes, eu só tomei o cuidado de buscar o relatório daquilo que eu dizia. Nós tivemos 65 requerimentos com pedido de providências aprovados e os destinatários desses pedidos de providências, 69% foi a Secretaria de Estado da Educação, 9,2% governador direto. Nós tivemos três respostas. E, se eu não me engano, as respostas, uma foi da Codemig, outra foi do MEC e a outra foi da Copasa. Então, quer dizer, comissão de educação, que fez, no primeiro semestre, 26 reuniões, que trouxe, e nada aqui ficou parado, aprovamos requerimentos de todos os deputados que demandaram essa comissão, quase 70% dos pedidos de providências, fora pedido de informações, de providências, foram dirigidos à Secretaria de Estado da Educação e ao governador que não nos respondeu. Então, assim, quando vem, e eu tenho observado isso, quando vem para cá, é porque, geralmente, todas as tratativas anteriores já foram feitas. E vem para cá como um pedido de socorro ao chegar aqui. Nós não necessariamente somos os primeiros a serem procurados. Então, eles fazem a tramitação Superintendência Regional de Ensino, Secretaria, muitas vezes, o prefeito do município, os vereadores, tem vários vereadores. Acabou de chegar aqui a nossa vereadora de Jaíba, a quem eu faço também um cumprimento especial, Jaíba, a vereadora Eva Simone, que está aqui conosco, vereadora lá do Norte de Minas, a nossa querida Jaíba. Então, eles buscam tudo na tentativa de resolver. Chega para a gente, a gente transforma em requerimento, porque é a nossa forma de atuar e solicitar. E, primeiro semestre, de pedidos, de providências, nem que seja para nos dizer que não é possível, está no planejamento, será feito depois, estamos analisando. Nós não tivemos. Então, isso me chamou muito a atenção, sabe, professor Cleito? Porque a gente tem que se esforçar. É uma comissão com uma atuação importante na casa, como todas as comissões. Mas, falando do nosso trabalho, a educação é projeto estratégico, tanto é que nós estamos em várias pautas no país e no nosso Estado. E aí, das nossas tratativas aqui, de pedir providências, de solicitar, não tivemos retorno. Posso dizer isso, porque é Codemig, Copasa e... Codemig, Copasa e... Até o MEC. O MEC nos respondeu. e foi... Não, na verdade, foi primeiro dirigido ao gabinete do presidente da República que encaminhou ao MEC e ainda tivemos uma... O presidente do Senado nos parabenizou pela iniciativa e da Secretaria de Estado e do governador, que é aqui com quem nós temos uma relação direta, cotidiana, que, inclusive, eu cheguei a solicitar a importância de termos uma relação rápida, nós não tivemos respostas. Então, eu deixo aqui o registro, porque isso me chamou muito a atenção. É como se tudo que nós fizemos... Eu fiquei com essa sensação quando finalizou o semestre, sabe, coronel Henrique? É como se tudo que nós tivéssemos feito, todo aquele esforço, pedir providências, informações, vamos tentar entender a dinâmica. Eu cheguei a ter uma avaliação quase que negativa. Tudo que a gente buscou institucionalmente nós não tivemos respostas. Então, fica aqui já os números para não parecer que era só uma avaliação genérica. Não, tem os números aqui feitos pela consultoria da nossa casa. Então, Yara, te devolvo para as demandas aquilo que não for possível que nos traga os questionamentos depois. Eu acho, talvez, professor Clayton, uma metodologia talvez de nós também elaborarmos por escrito os nossos questionamentos, encaminharmos via comissão também aqueles que eventualmente têm questionamentos para que nós tenhamos também a devolutiva institucional por escrito para o acompanhamento. Nós vamos ter o próximo Assembleia Fiscaliza em outubro. Se eu não me engano, nesse semestre, a Comissão de Educação junto com outros órgãos fará um processo institucional de avaliação do cumprimento das metas do Plano Estadual de Educação para que nós tenhamos um processo. A nossa tentativa também é essa. Comissão e atividades da comissão não são eventos. Eles fazem parte de um processo que nós vamos dando sequência através dos instrumentos que o regimento da casa nos permite. Então, Yara, com você a palavra. Obrigada, Beatriz. Fico feliz com as indagações, mesmo porque se torna uma grande oportunidade para que a gente possa esclarecer melhor, mais alguns pontos. Eu vou começar pela Denise. Denise, você faz algumas perguntas relacionadas a quantas escolas não aderiram ao programa inicialmente neste segundo semestre. Nós temos cerca de... Cadê meu papel? Oi? 270 escolas que declinaram a oferta da vaga. Declinaram. E declinaram sobre uma prerrogativa dizendo que era garantia para 2020. Declinaram neste período, neste, exclusivamente, neste segundo semestre. 270. E aí, ainda não satisfeitos, e aí, com base nesses diagnósticos, nós ainda solicitamos uma justificativa pelo qual elas declinaram neste segundo semestre. E pedimos, na verdade, orientamos que elas fizessem um acompanhamento, uma buscativa junto às famílias, junto aos estudantes, dos motivos pelos quais eles não se enquadrariam, não permaneceriam no tempo integral neste segundo semestre. E aí, documentar, de forma documentada, esses diretores de escolas encaminharam para os pais, comunicados, fizeram reuniões, perguntando, de fato, quais eram as justificativas para a não integralização neste período. E, como eu já disse anteriormente, grande maioria das famílias já estavam, de fato, organizadas, mas, ainda assim, declararam, registraram, que pleiteiam essa vaga e que desejam essa vaga para 2020. Portanto, a ideia de ampliação para 2020, ela está, de fato, na verdade, basicamente reconstruída e garantida para estas escolas. Denise, quando você, na verdade, menciona o teor conteudista dessa proposta, eu acho que é importante a gente ressaltar que os números educacionais das avaliações são algo que nos impactam e impactam fortemente e, principalmente, nas áreas mais vulneráveis do nosso Estado. A negação de direitos de uma educação de qualidade para essa territorialidade posta para Minas é algo que também nos cabe avaliar e olhar. Não que a avaliação seja o ponto principal como algo que seja único e exclusivamente algo que vai medir a formação integral do sujeito, mas como ela sendo, na verdade, um revelador numérico que impacta também em organização de recursos, em melhor administração educacional. Então, ofertar não só a recriação, não só a arte, não só o esporte, mas também orientar melhor os estudos no contraturno como mais uma oportunidade de aprimorar algumas defasagens se fez necessário após o diagnóstico. E não se fez necessário por algo construído do gabinete para a base, mas também de anseios e desejos advindos do corpo de professores, de corpo também da comunidade escolar, dizendo que seria importante que, por exemplo, o estudante pudesse ser orientado a fazer o seu melhor para casa, o seu melhor dever de casa. Então, esse era um ponto também que alertava e que, na verdade, é expresso na nossa base nacional comum. É importante dizer que hoje, nessa grade curricular, ainda se constitui de estudos orientados, leitura e espaço textual, laboratório de matemática, esporte e recriação, cultura e saberes em artes, educação para a cidadania, nos anos finais, projeto de vida, estudos orientados, laboratório de matemática, comunicação e linguagem. Lembrando que, em leitura e escrita, são um dos nossos principais pontos nodais para a melhora, na verdade, dos números educacionais nas avaliações. É onde, na verdade, os nossos estudantes, nessa faixa etária, apresentam ainda maior dificuldade, o que impacta, na verdade, na sua trajetória escolar e até no ingresso da sua universidade. Ciência e tecnologia, educação para a cidadania. Eu acho que é sempre bom e importante lembrar, eu, como educadora, como gestora de escola que já fui, com todo esse período e processo, história, trajetória educacional, é sempre importante demarcar que a autonomia da escola, a autonomia dos diretores, a autonomia dos professores se faz presente e ela continua se fazendo presente. Então, quando, na verdade, a gente coloca, por exemplo, cultura e saberes em arte, há uma liberdade de atuação desse professor neste campo e a gente olha para este campo como um macro, como um tema macro, que pode ser trabalhado de diversas formas, desde que o fim para isso esteja acoplado nas maiores necessidades de cada sujeito ali no ambiente escolar, que seja vinculado a uma melhora, sim, na matemática, a uma melhora, sim, na leitura escrita. Como todos nós sabemos, comunicar é poder, a escrita também é poder e muitos dos nossos jovens, ainda com essa defasagem, são muitas vezes impedidos, como o deputado bem disse, impedidos e possuem a dificuldade de verbalizar o que desejam ou, na verdade, não conseguem nem descobrir quais são os seus direitos de fato ali, porque não conseguem, na verdade, absorver o fato da comunicação, a importância de se comunicar. Então, é um dado importante que já apareceu no nosso diagnóstico e foi por isso, com base nele, que ele constituiu hoje um dos campos integradores dessa proposta. Olhando agora para os números e para os valores, eu vou pedir desculpas porque eu acredito que por requerimento seria interessante para a gente responder com um pouco mais de assertividade com relação aos valores numéricos no que tange ao orçamento para as outras áreas. No que tange à educação integral, hoje, nós repassamos mais ou menos 10 milhões. Então, nós temos aí 4.771.000,00638.000 enviados do governo federal e complementamos via Estado o mesmo valor. Esses valores são totais? Primeiro semestre? Primeiro semestre. Prefere que a gente encaminhe por escrito para a devolutiva por escrito? Primeiro semestre. Mas, ainda assim, seria interessante encaminhar para que a gente responda a vocês oficialmente. Por favor, você pode repetir o primeiro semestre? Primeiro semestre, 10 milhões. E aí, dividido o mesmo aporte do governo federal foi o mesmo aporte do governo estadual. 5,5 do governo federal foi 4,7 milhões. Você quer os números exatos, Beatriz? 4.771.000,00638.000,00638.000,005.000. E o mesmo valor repassado do governo estadual. Para a alimentação. Isso no que tange à alimentação. Para manutenção... Para manutenção e custeio, a equipe técnica está me informando aqui que foram repassados 461.325 no primeiro semestre e, no segundo semestre, já mais 240.285. Repete, por gentileza. Do segundo semestre? Não, tudo o que você falou. No primeiro semestre e no segundo semestre? Primeiro semestre, 4.770.000... O outro, do Custê. 461.325. E, no segundo semestre, 240.285. Se me permite, presidente... Perfeitamente. Deixa eu só falar mais uma informação. Claro. Beatriz tinha me perguntado com relação às designações e alertados sobre o impacto anterior. Não, não. Não? Pode seguir? Vamos lá, então. Beatriz tinha me perguntado sobre as designações e sobre o impacto causado por cerca de quase 9 mil professores designados à época. Hoje, no primeiro semestre, a gente tem 2.111 professores que foram designados. Sem contabilizar aqui, porque nós não temos esse número, dos professores efetivos que trabalham já no contraturno. Então, esse número é maior. Aqui, a gente está só informando os números de professores que foram designados. E, no segundo semestre, mais 1.163 professores. Entendendo que a gente está, na verdade, construindo essa ampliação de vagas e da oferta, esse número, na verdade, também vai se alterando e ampliando no decorrer do semestre e no decorrer dos próximos anos. Leara, mas me permita, então, eu fiquei um pouco confusa agora. Me permita. Claro. Primeiro semestre, então, foram 2.111 professores designados. Sem contabilizar aí os efetivos. No segundo semestre, 1.163 designados. No primeiro semestre, vocês efetivaram quantas matrículas? 30.755 matrículas. Efetivadas? Efetivadas. 30.755. No segundo semestre? 16.797. 16.797. Isso aqui, o primeiro semestre, 30.000. E nós começamos o segundo semestre com mais 16.000. Isso. Totalizando, então, 47.552. Eu estou verificando com o deputado Cássio aqui, dentro das discussões que foram feitas na Assembleia, porque está faltando, não é? Ok, mas eu compreendi. Está bem, obrigada. Vamos lá. Quando o deputado também me pergunta com relação ao planejamento para ampliação, o diagnóstico que iniciou para este início de oferta, ele continua sendo executado e agora com um pouco mais de cautela, principalmente olhando para a matriz curricular que foi instituída e também para a infraestrutura dessas escolas, mesmo porque os espaços para essa oferta também precisam ser validados, acompanhados e ter uma prerrogativa de melhoria para que esse atendimento, de fato, seja de qualidade para os nossos estudantes. Então, há um desenho para ampliação acompanhado com o diagnóstico que tem sido feito constante por essa equipe da coordenação de educação integral, para que a gente, na verdade, não cometa falhas com relação aos números e com relação à oferta. Muito se tinha em oficinas e a gente não conseguia ou não tinha um espectro de monitoramento da qualidade dessa oferta. Hoje, a preocupação é, ofertamos X com a garantia de que se tem uma alimentação de fato, com a garantia de que o professor vai estar, de fato, no contraturno, trabalhando como uma matriz onde a gente possa acompanhar os resultados educacionais desses estudantes via avaliações internas, avaliações externas e, mais do que isso, ver se isso se reverbera nas comunidades a quais aqueles estudantes pertencem. Me permita, deputado, porque foi dentro do seu questionamento e eu também havia levantado. Mas, Yara, a nossa questão é qual é o cronograma? Nós estamos no meio de agosto, nós já queremos acompanhar o processo e eu acho que essa é a questão que nós somos demandados ao chegarmos nas cidades. Então, para o primeiro semestre de 2020, que tem aí o compromisso de voltar ao número ofertado em dezembro de 2018, qual é o cronograma? Quando as escolas saberão que terão aumento de turmas ou matrículas, quando elas são institucionalmente informadas, quando é o processo público dessas questões para que ela retorne dizendo não, não quero, não, a demanda é inferior ou a demanda é superior, preciso que seja avaliada. Quando as escolas saberão, porque esse foi o motivo de muita dificuldade das escolas, assim, a surpresa, quando será a lista, quando as escolas saberão que será divulgada a lista de ofertas para 2020? Vamos considerar que vocês retomaram em 500 escolas, nós, ano passado, estávamos em 1.640, segundo dados divulgados pela própria secretaria. Então, quando nós saberemos as escolas que foram excluídas do projeto em 2020, terão 2019, desculpa, terão o projeto em 2020? Então, acho que é um pouco um cronograma, porque qual é a dificuldade no Estado? A dificuldade no Estado é uma dificuldade que é histórica. Nós temos muito... Nós não temos acesso, a não ser quando um amigo nos manda, e a administração pública não é o lugar da amizade, é o lado da impessoalidade, é o lado dos princípios da administração pública, muitas correspondências e formas de atuação em políticas públicas da secretaria, ninguém fica sabendo, a não ser o e-mail da escola. Essa é uma crítica que nós já temos há bastante tempo, porque, exceto quando não é resolução ou decreto que, por obrigação, precisa ser publicado, muitas oportarias, muitas orientações da secretaria não são públicas, não são publicizadas, a não ser quando alguém recebe, joga lá em um perfil de Facebook e descobrimos o que está acontecendo. Então, muitas orientações, inclusive da educação integral, não foram públicas, porque elas foram de diálogo dentro do sistema, só que o diálogo dentro do sistema, muitas vezes só com o gestor, o que causa, inclusive, uma dificuldade de acompanhamento, de fiscalização, até, não sei se 2010, 2009, havia uma prática de, inclusive, ofícios ou encaminhamentos que não são resoluções, ou decretos, ou portarias, também eram publicados. mudou-se a prática, não sei porquê, e nunca mais nós conseguimos retomar, de modo que, à exceção dessas normas, que, por regra, devem ser publicadas, quaisquer outras comunicações, orientações, a gente sabe quando alguém printa e manda, acho que todos nós passamos por isso, pelo WhatsApp. Aí a gente sabe de uma situação, ou quando nos chega alguma denúncia, enfim. Então, nós queremos saber isso. Olha, para 2020, esse processo a escola saberá em outubro, em novembro, em janeiro? Porque também, me perdoem ser porta-voz, de outra angústia. Formalmente, janeiro é o mês de férias, mas, na prática, janeiro é o pior ano da rede estadual. Quem trabalha no Estado é o mês do suplício, é o mês do adoecimento, porque é o mês que as coisas são decididas, é o mês dos processos que têm muita correção de resolução. Então, é o mês de férias que ninguém tem férias. Não quem está lá na ponta, quem precisa ser contratado, designado. O diretor também não tem, porque muita coisa acontece em janeiro. Então, nós estamos tentando, e como órgãos que somos, se nós sabemos que chegaremos a isso, quando será esse processo. Então, com muita antecedência, nós estamos trazendo esse debate. Acho que foi esse o meu questionamento. Acho que o coronel Henrique, quando trouxe essa situação, que nós somos questionados por óbvio que o deputado que está ali em diálogo permanente no território das pessoas, é questionado sobre essa situação. E eu queria também entender quantos profissionais efetivos estão na educação integral, porque é outra prática no Estado colocar programas e projetos só quando designados. É uma prática. Então, eu quero saber quantos são efetivos, porque isso é importante, mas quantos são efetivos que estariam, então, atuando na educação integral? Porque isso é relevante para que a gente possa compreender a dinâmica, porque os números que você nos trouxe mantêm a crítica que eu, pelo menos, tenho feito de um desemprego estrutural. Porque os números que foram trazidos pela imprensa eram de trabalhadores designados, só de designados. Então, no mês passado, o governo Zema fechou 9 mil postos de trabalho na educação. Ele depois reabriu 2.111, depois 1.603. Mas aí a gente tem uma conta negativa que a gente, pelo menos a mim, interessa debater essa condição de profissionais que dedicaram anos à educação integral. E o que me espantou, Yara, foi assim, a invisibilidade com que isso foi tratado, porque vocês sabem que o processo de designação como é, então, que o professor fez a opção pela educação integral e ficou no vácuo, ficou, está ainda, num limbo, que ninguém está falando sobre ele, ninguém não, nós estamos. Mas está no vácuo, o sistema não está enxergando. E ele está aí, designado por, fez uma opção por um projeto importantíssimo, para nós, importantíssimo, e que não teve, e que não está sendo enxergado. Porque alguma coisa deveria ter sido feita no percurso, quando vocês identificaram que não manteriam o número de contratações. Deputado professor Cleiton. Se me permite, deputado Beatriz, só porque esses dados são importantes, porque contempla a pergunta que eu fiz, como que a gente vai falar de qualidade de educação, como que a gente vai exigir o cumprimento desses conteúdos, da grade, etc., com essa questão da enorme quantidade de designados e a rotatividade dos mesmos, Yara. Obrigado. Eu vou começar, então, respondendo pela pergunta final. É uma preocupação a rotatividade desses profissionais da educação, principalmente neste campo, lidar com os professores efetivos também na educação integral foi uma das estratégias que apareceram também no diagnóstico. Como é que eles estão e eles aparecem? Eles aparecem com uma extensão de cargo horário. Este número, nós não temos ele aqui, mas a gente pode colocar isso como um requerimento e solicitar que a equipe formalmente encaminhe para vocês esse quantitativo, designados hoje e efetivos com extensão de cargo horário. Só para esclarecer, no caso da extensão, não quer dizer necessariamente que o professor esteja integralmente. Podem ser cinco aulas, podem ser quatro aulas, podem ser dez aulas. Então, não quer dizer que você tem um professor integralmente no contraturno atuando na educação integral, porque a extensão de cargo horário, que é um mecanismo de carreira, permite isso. E permite também a dispensa, assim como o designado, mas permite uma dispensa ainda menos menos, eu não queria usar essa palavra, mas não estou achando outra, mas permite uma dispensa menos burocrática, porque quando você contrata um profissional, a dispensa dele tem mecanismos e a extensão é muito mais fácil de uma semana para outra, de um dia para outro, você fazer o encerramento dessa extensão de jornada. Então, as peculiaridades, porque então, e aí é uma questão importante, a educação integral, ela permanece de forma temporária, não atendida por profissional efetivamente. Então, é um profissional efetivo no seu cargo. Compreendeu? Tem uma diferença, então, importante. Não é o profissional efetivo da rede estadual que está atendendo a educação integral. É o designado e é a extensão do cargo do profissional efetivo que está no regular, está ali no seu cargo trabalhando. Para a gente compreender o processo, que acho que nós vamos, por muito tempo, ir acompanhando essa dinâmica da educação integral. Então, continue aí para a gente, Yara. Já observando, inclusive, essa atenção aos designados, nós temos como meta iniciarmos a designação em dezembro, justamente para que o janeiro não seja um mês tão sofrido como a deputada Beatriz acabou de mencionar, não seja um mês, na verdade, da dúvida para esses servidores se estarão ou se não estarão, na verdade, em determinadas escolas. Então, como meta, nós temos, para informar dentro do cronograma, até a segunda quinzena de novembro, as escolas. Quais escolas terão, farão parte deste novo quadro, que terão as suas vagas ofertadas? Quanta quinzena? Primeira quinzena. Primeira quinzena de novembro. Para dezembro, já formalizarmos a designação. Em janeiro, a gente já tem aí escolas, quantitativos de turmas, essas inturmações oficializadas e seus respectivos professores designados em dezembro. Este ano, só para a gente acompanhar um pouco mais de perto também, a informação foi no dia 26 de junho, para o início das atividades se darem no dia 29 de julho. Então, a gente está trabalhando com uma margem de temporalidade de 30 dias, na verdade, entre a informação para a organização da escola e depois a devolutiva para o início no dia 29. Então, 30 dias é mais ou menos o prazo que a escola tem para se organizar após ser informada do seu número de vagas. Eu acho que eu respondi. Para dar continuidade, se me permite, presidente Beatriz. O deputado professor Clayton fez uma indagação de que, no plano decenal, nós temos uma meta de, até 2023, termos aí um retorno, ou a inclusão, na verdade, totalizando praticamente 600 mil alunos, como que está o planejamento, considerando que nós estamos muito longe dessa meta, e depois vamos ter a justificativa do não atingimento da meta, porque não foi possível fazer em período de tempo curto a inclusão de tantos alunos. Então, esse planejamento é fundamental, ele é necessário. E, se me permite ainda, presidente, eu estou solicitando aqui a confecção de um requerimento, e, se possível, assinado por todos nós aqui parlamentares, para que tenhamos uma outra rodada de discussão, para que a secretária pudesse vir, juntamente com a sua equipe, com a área financeira também, para que se justifique a não aplicação dos 25% do orçamento do Estado. Porque é preocupante quando nós temos essa situação. É constitucional o gasto de 25% em educação. Então, se não está gastando, esse dinheiro está indo para outro setor. Não entendo também, não consigo compreender o porquê de não estar gastando a totalidade, sendo que temos necessidades grandes na educação, necessidades que não estão sendo supridas. Compreendemos o esforço que a Secretaria de Educação está tendo, vocês, profissionais, ali no dia a dia, com muitos esforços. Inclusive, é uma situação até para ajudá-las. Porque eu acho que, se vocês tivessem mais recursos, vocês estariam trabalhando de forma mais eficiente, mais adequada. É claro, muitas das políticas demandam e precisam recursos financeiros. Então, eu gostaria, ao final dessa reunião, apresentar esse requerimento para que todos pudessem ter esse momento de justificativa da secretaria. Nós estamos aqui para fiscalizar a aplicação dos recursos. Quem sabe até a Secretaria da Fazenda estar aqui e dizer para onde foi, onde foram os 8% não gastos em educação. Será que foi para onde? Eu creio que seria interessante a Secretaria da Fazenda estar, porque, com certeza, a educação vai falar, eu não tive o aporte do recurso financeiro. e a Fazenda vai saber. Por quê? Para onde foram os 8%? Precisamos saber. As nossas crianças não receberam esses 8%. Será que os 8% não estão fazendo falta? Nós temos certeza e convicção e provas diretamente da ponta de que esses recursos estão fazendo falta. Com você, Yara. Quando a gente fala do Plano Nacional de Educação e também do PNE, é importante também olhar para essa meta 6, que a Beatriz menciona, e dizer que a gente está numa seguinte fase. Para este ano, por exemplo, nós estamos com uma construção colaborativa para o currículo do novo ensino médio. Essa construção deste currículo já prevê, na verdade, a educação integral integrada também para o ensino médio, para esta etapa de ensino. Falamos aqui dos números dos anos iniciais e fundamental, mas já é importante dizer que a gente tem tentado já atender também esta meta, a meta 6 do PNE, com 78 escolas que ofertam o ensino médio integral, que, na verdade, são escolas que funcionam como um piloto, como uma pré-organização para como construiremos a nova arquitetura para o ensino médio para o ano de 2021. Então, sabemos que esse caminhar para o atendimento da meta não se dará agora, mesmo porque nós temos aí as condições apresentadas aqui hoje, nesta reunião. estamos cientes da necessidade, tanto do cumprimento da meta, quanto da ampliação dessa oferta e desse atendimento, mas vamos caminhando gradativamente, como o acordo foi posto e assinado aqui nesta casa. As 78 escolas que ofertam o ensino médio integral hoje já conversam com uma matriz também, específica como matriz, na verdade, que já dialoga com essa integralidade, porque a gente percebe, via base, a educação básica. Iniciando lá nos anos iniciais, ensino fundamental e ensino médio. Então, compartimentar currículos, compartimentar matrizes, não seria o mais assertivo, uma vez que a gente quer garantir, e tanto se falou aqui hoje, na integralidade dos sujeitos. Então, essas escolas de ensino médio que hoje ofertam a educação integral integrada, somam-se aí ao desejo e aquilo que está posto para atingir a meta do PNE. Só recorda para a gente hoje, quantas escolas estaduais têm educação integral? Total? Atualmente hoje, é. 1027. Fundamental. Mais 78, ensino médio. Ok. Você concluiu? Concluí. São quantos municípios? 328. No total? No total. Eu ainda fiquei com algumas dúvidas, Yara. Na sua apresentação, você nos trouxe aqui uma mudança de foco para a questão que antes era multisseriada, a questão das turmas, e vocês optaram por fazer ciclo. Qual foi o diagnóstico para essa mudança? E também a mudança do conceito de oficinas que você nos trouxe para uma metodologia de tempo, de fato, na escola, que foi o que foi trazido. Eu queria compreender um pouco, porque você também nos disse que os anseios foram adivinos do corpo docente. Você sabe que eu tenho uma trajetória... Eu ia falar longa, mas não vou usar esse termo não, mas uma trajetória importante de militância na educação. E sempre foi um problema que eu sempre identifiquei, a ausência da escuta da categoria. Então, que anseios foram esses que trouxeram? Qual foi a metodologia que vocês utilizaram para essa escuta da categoria? Para essa mudança? Não deu certo essa metodologia? Porque, ao ter acesso a artes, ao teatro, ao esporte e a outras modalidades, sim, isso faz parte da educação. Então, eu queria compreender... O professor Clayton já trouxe isso no seu questionamento. Muito no conceito de que a educação integral não é a ideia do reforço escolar. Então, eu queria compreender como é que foi essa mudança. porque esse é um dos critérios que, na escuta que eu tive, dificultou escolas a formarem turma. Essa mudança que vocês fizeram agora, nesse segundo semestre. Então, se você puder detalhar melhor... Primeiro, então, que mecanismos de escuta? Porque o sindicato é uma representação e, portanto, é um mecanismo de escuta. E o sindicato nos trouxe aqui que, nesse processo, não houve essa escuta no que se refere à educação integral. E eu poderia dizer, inclusive, isso porque eu estava, até no primeiro semestre, também atuando lá. E agora a Denise nos representando. Então, não teve essa escuta. E como, então, essa mudança que se deu, o que não estava adequado, porque os relatos que eu tive, a Comissão de Educação fez uma visita técnica. A gente não pode visitar todas as escolas do Estado, há um limite de atividades externas. Mas, ao ir a uma escola de Pedro Leopoldo fazer uma visita técnica, todos nós choramos com a beleza do que nos foi apresentado. Foi um momento de escutar as mães dizendo eu acredito na escola, eu confio nessa escola, eu quero os meus filhos aqui, eu estudei aqui e agora os meus filhos estão estudando. Então, assim, a percepção da vida concreta estava dando muito certo. A metodologia que estava sendo trazida até 2018. E aí, até 2018, não é um recorte partidário. Porque essa escola, por exemplo, ela tinha 12 anos de educação integral e vocês tiraram ela do programa. E as pessoas, inclusive, não sabiam explicar por que, no primeiro semestre, a escola ficou de fora do programa. Me parece que agora, no segundo semestre, ela foi incluída no programa. Então, as pessoas não sabiam nem entender por que a escola não continuou. 12 anos de um trabalho, 12 anos ininterruptos. Inclusive, eu queria agradecer à TV Assembleia, que fez uma matéria belíssima de recorte da realidade do município, da localização geográfica, da escuta dos pais, do trabalho desenvolvido pelos alunos. Foi uma matéria muito significativa, que retratou muito a realidade que nós vimos lá. Então, para que a gente possa entender, porque a Comissão de Educação analisa o orçamento e a execução orçamentária, esse papel fiscalizador, mas ela também discute o currículo, também discute metodologia. Não é discricionário. Nada é discricionário. Só é discricionário quando nós estamos em ditaduras, que aí é impositivo. Se nós não estamos em uma ditadura, ninguém tem discricionariedade para fazer o que quer. Então, são processos que vão se complementando. Se você puder nos dizer isso, que também é um pouco o questionamento do deputado professor Cleito. Eu vou só iniciar aqui e vou passar para a Roseli, mas, de toda forma, eu acredito que houve uma participação importante quanto à construção do currículo referência de Minas Gerais, com relação à escuta da comunidade escolar e da comunidade de modo geral. Este período, que foi um período de construção colaborativa, com a Undime, Uncmi, várias entidades, eu acredito que o sindicato também se fez presente na construção desse currículo, muito se falou, não que foi ruim ou que estava deficitária a oferta de oficinas, mas que ela poderia ser melhor qualificada. Eu acho que talvez a fala não tenha sido esclarecedora no início. Não é que ela fosse ruim. Na verdade, ela poderia, sim, ser melhor ofertada. E esse ser melhor ofertada, já obrigatoriamente tinha que se vincular com aquilo que estava preconizado na Base Nacional Comum e no nosso currículo de referência. Por isso, hoje, os campos de integração, eles são importantes e eles conversam com a realidade. Quando professores diziam que era possível ampliar esse ensino-aprendizagem, esse conhecimento ali dentro, do tempo integral, foi possível à equipe pensar e planejar opções, opções de componentes, na verdade, que pudessem ser ofertados com uma ampliação maior desse aprendizado. Então, eu acho que tem uma diferença, sabe, deputada, em dizer que as oficinas não serviram ou que elas não eram bem ofertadas para dizer que o que estava sendo ofertado poderia, sim, e cabia por uma questão de direito, ser melhorado. Então, é neste campo de atuação, que a gente trabalha com os campos de atuação dentro do currículo, que a gente está conversando aqui agora. e ter hoje, e ouvir aqui de vocês e dessa casa, o desejo de participar na construção desse currículo e a possibilidade de construir junto esse currículo, para a gente é de fundamental importância. De fundamental importância. E talvez seja por isso que hoje, no documento orientador para a construção do novo ensino médio, tenha lá a figura dos articuladores, que são aquelas pessoas vinculadas à Secretaria de Estado de Educação, que irão em busca de todos os entes parceiros que querem, na verdade, contribuir com a construção desse currículo. Eu vou passar para a Roseli. Roseli vai dar um pouco mais detalhado o que você pergunta. Bom dia a todos. Oi? Mas perdi você o microfone. Pode puxar mesmo. Pode puxar. Vamos lá. Olha só, eu estou na Secretaria há vários anos e acompanhei esses desenhos e redesenhos de Educação Integral desde 2005. Então, eu tenho uma trajetória também na Secretaria no acompanhamento da Educação Integral. Então, todos esses desenhos, desde 2005 que lá estou, nós fizemos exatamente para atender aquilo que as escolas ansiavam e aquilo que as escolas também precisavam. E esse novo formato, esse novo desenho, onde a gente não traz a nomenclatura, oficina, a gente está pensando naquele sujeito que tem direito e a aprendizagem. Enquanto Secretaria de Educação, a gente tem que fazer, cumprir esse, garantir esse direito para esse estudante, de que a gente analisando, quando fazemos a análise dos resultados das avaliações, e isso a gente não pode abrir mão, porque, enquanto Secretaria de Estado de Educação, onde nós trabalhamos com 3.620 escolas, onde nós temos quase 2 milhões de estudantes, a gente tem que ter instrumentos que nos direcionem, instrumentos que vão orientar o nosso trabalho. Então, pensando a condição de desenvolvimento, a condição de aprendizagem dos nossos estudantes, nós analisamos resultados, sim. E o que nos foi apontado é que as oficinas são interessantes, sim. De forma alguma, a gente coloca que não era importante para os estudantes naquele momento. E aí você deve se recordar também que iniciamos um processo assim, em 2005, com oficinas. Depois, já em 2011, nós passamos por um outro momento de educação integral, onde a gente trabalhou mais sistematicamente os componentes curriculares. Caminhamos mais um pouco a partir do programa Mais Educação, com novas possibilidades de aprendizagem, novos territórios, com possibilidades de aprendizagem para além dos muros da escola. Mas nós também, ao analisar os resultados, nós vimos que nós estamos em débito com os nossos estudantes. Por quê? Porque a aprendizagem não caminhou conforme deveria. Então, a gente analisa e também temos clareza de que os nossos estudantes, pensando no ensino fundamental, e aí existe uma oferta, nesse momento, para uma... Hoje, em 2019, o sexto ano, mas que essa oferta seja gradativa, garantindo a oferta de sexto, e sexto e sétimo para 2020, sexto, sétimo e oitavo em 2021, sexto, sétimo, oitavo e nono para 2022, é exatamente para garantir o direito de aprendizagem desse estudante. Por quê? Porque as avaliações sistêmicas nos apontam um grande percentual de estudantes fora do nível recomendável. Então, o nosso olhar, ele está direcionado para garantir esse direito do nosso estudante entrar no ensino médio realmente com as competências e habilidades a que ele tem direito. Então, a nossa organização, a nossa nova organização, com campos integradores, pautado naquilo que preconiza a base nacional como um curricular, e o currículo de referência de Minas Gerais, é exatamente para atender essa demanda dos nossos estudantes. Dago, se algum deputado tem ainda algum outro questionamento? Deputado... Sra. Presidente, só para reforçar o que eu disse, eu penso que o caminho seja esse. Vocês traçaram um diagnóstico e vocês precisam acreditar nessa nova proposta. quando a gente está no comando, alguém tem que tomar a decisão. E o contraponto vai acontecer aqui o tempo todo. Mas eu insisto, novamente, e acredito que as senhoras sairão daqui sensibilizadas nisso, da importância de ouvir essa casa e as pessoas que vêm aqui para ser ouvidas. Eu faço minhas palavras da presidente, a deputada Beatriz, de que essa escuta, e eu acredito que tenha sido feita, mas essa escuta tem que ser sempre aperfeiçoada. Eu penso que nós devemos ser sempre muito democráticos na tomada de decisão, mas também acredito que, após a decisão tomada, os rumos têm que ser bem direcionados nesse sentido. mas avaliados o tempo todo. Durante o processo, isso deve ser avaliado para que não se demore tanto tempo para novas mudanças de rumos. Mais uma vez, eu parabenizo, contem com o meu apoio nessa casa, com o apoio dessa comissão, e insisto, mais uma vez, essa casa, o Executivo Legislativo, somos uma coisa só. Muito obrigado. Passar o deputado Cássio para as suas considerações. Presidente Beatriz, deputado Coronel Henrique, deputado professor Clayton, Iara e todos aqui membros, a Denise do Sindhute, todos que participaram. eu quero agradecer pelos esclarecimentos, pela participação, e peço que levem a nossa mensagem também à secretária Júlia, que ela é sempre muito bem-vinda a essa comissão, a essa casa, para também trazer as suas contribuições, as suas colaborações. Nós teremos essa oportunidade, conforme, se aprovado for, o requerimento que fiz aqui, para debatermos aí a questão do não atingimento da meta de 25% até o momento da execução orçamentária, e assim como outros assuntos tão relevantes para a educação pública mineira. Nós temos ainda assuntos a tratar em momentos oportunos também quanto à educação superior pública de Minas Gerais, especialmente quanto à Universidade do Estado de Minas Gerais, a Unimontes, enfim, outros tantos assuntos que nós vamos ter oportunidade de, em outros momentos, discutir e apresentar. Mas me dou por satisfeito, presidente, com o espírito de que estamos cumprindo aquilo que a população mineira espera de nós, que é o acompanhamento, a fiscalização, as sugestões e o amadurecimento das ideias tão relevantes para a educação pública mineira. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado Cássio. Obrigada pela provocação feita a essa comissão através do requerimento para que nós pudéssemos ter esse momento de continuidade, de avaliação de uma política pública tão importante. agradecer a presença da Iara, que aqui representa a secretária de Estado e Educação, a Roseli, que é diretora de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Roseli, me permita uma consideração, nós conversaremos muito ainda, acabamos de aprovar, inclusive, demandas pertinentes sobre municipalização de escolas e matrículas que estão pipocando pelo Estado e a comissão vai ter encaminhamentos a esse respeito, que a municipalização ocorre fundamentalmente no ensino fundamental. a Daniela, coordenadora do Ensino Fundamental Integral, e também a Denise Romano, que é a nossa coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Então, agradecemos a presença de todas, uma mesa constituída por mulheres que vieram ao debate. Então, muito obrigada pela presença, mas me permitam uma última consideração. duas questões que me impactaram. A questão do não investimento dos 25%, eu já havia feito discussão em plenário e já há uma representação minha como deputada estadual ao Ministério Público para o acompanhamento. Essa questão é grave, ela é muito grave, isso porque nós ainda não abordamos a cota salário e educação, que Minas Gerais tem um histórico de não aplicação da cota salário em educação. Então, também é uma demanda para que nós possamos cumprir o nosso papel na fiscalização. Mas as duas considerações que me impactaram foi a baixa execução de custeio, você dizer que Minas Gerais investiu 680 mil reais no custeio da educação integral é algo grave, grave. Por isso a importância da escuta também, muito grave. Porque, para a dimensão de Minas Gerais, a sua importância estratégica, o que representa a educação na vida das pessoas, dizer que até agosto uma baixa execução de custeio me chamou muito a atenção e eu queria fazer esse registro. E o segundo, a segunda observação, é aquilo que eu já alertava no primeiro semestre, que não se alterou, é a questão dos nossos trabalhadores em educação. Não vai ter nenhuma discussão de qualidade se nós não cuidarmos dos professores. E esse é o problema, em geral, dos governos que desconectam. Não tem indicador de qualidade sem professor. Não tem, não terá, nunca terá. E nós temos, entre tantos problemas que nós estamos enfrentando, uma precarização da condição do trabalho, porque o vínculo temporário e a forma como essa questão foi tratada no segundo semestre precarizou esse professor, precarizou o trabalho desse professor. Quantos dedicaram, têm experiência de todo esse ciclo que você bem nos tratou, nos relatou desde 2005 e que o Estado excluiu a professora e o professor que há muito tempo investia e não está no Estado. Ser professor, gente, não é uma coisa que você abre a porta e entra e começa a escrever no quadro, não. É uma profissão complexa. Nós estamos entre colegas de profissão, vocês sabem que é uma profissão complexa. E aí você tem profissionais com anos de experiência em educação integral que foram excluídos, porque a contratação se está no território, se aquele território, se aquela escola, se aquele município não teve a vaga, ele está excluído de continuar nessa atuação. Então, me chamou muito a atenção à continuidade desse processo. Uma questão que não foi respondida pela secretaria e eu quero reforçar para que leve. Não podemos invisibilizar esses 9 mil profissionais que deveriam estar trabalhando no primeiro semestre, não estiveram e estão excluídos e desempregados pelo sistema de contratação da secretaria, porque optaram pela educação integral. Então, quando há mudança no meio do caminho, da dinâmica de oferta de programa, é preciso pensar nas pessoas que têm investido. Nós vamos debater aqui o professor de apoio daqui a uns dias, que é outro problema, que as pessoas investem para atuar nessa modalidade e não conseguem ter continuidade. Essa é uma dificuldade estrutural da educação, ausência de continuidade. Não adianta discutir indicador de qualidade. se a secretarista e o governador Zema não começar a trazer aqui o que ele está fazendo em relação ao professor. Nós estamos aqui, eu já recebi dezenas de mensagens perguntando cadê as nomeações de concurso público? Não é um assunto, não são vocês que tirarão esse debate, mas e as nomeações? Como que, com 170 mil contratos temporários, o governo falou que só vai nomear 53 de um concurso que vem esse mês que vem? Vai vencer mês que vem em um concurso e só tem 53 nomeações anunciadas, com mais de 300 vagas para serem preenchidas dentro do edital. E nós sabemos que toda vez que se faz concurso, o edital, ele subestima as vagas. E nós sabemos também que toda vez que o governo federal pauta a reforma da Previdência, todo mundo corre para aposentar, mesmo que proporcional. Então, eu nem sei os números, valeria a pena um questionamento, os números de professores que estão aposentando, mesmo proporcionalmente, porque não querem ser pegos por uma reforma da Previdência. Quem entendeu a reforma da Previdência está pedindo aposentadoria, mesmo que ficando abaixo da integralidade, da paridade, está correndo e aposentando. Isso está acontecendo na educação básica, está acontecendo nas universidades, os técnicos administrativos, está acontecendo. Quem entendeu que é a reforma está aposentando ou pedindo a sua aposentadoria se preencheu algum requisito. E aí nós temos, além dos cargos vagos, essa dinâmica de aposentadoria que será em tempo muito recorde, nós teremos menos profissionais. Então, toda vez que nós quisermos debater indicadores de qualidade ou dizer e prestar contas ao povo mineiro que nós precisamos cuidar da qualidade e que a educação é um direito, faz parte dessa frase a professora. E o governo Zema ainda não apresentou nada em relação à vida dos professores. Nada, nada, nada. Nem ao sindicato, nem na Assembleia, absolutamente nada. Ao contrário, me recordo de quando o deputado Elitar Quínio fez o discurso para a entrega do relatório da Assembleia Fiscaliza, educação e saúde foram pautadas pela Assembleia Legislativa dizendo governador, o senhor não está cumprindo o que determina a lei e não está investindo em educação. Então, nós poderíamos ter mais escolas, poderíamos ter mais alunos se nós estivéssemos com uns 25% da educação. Porque 17%, olha a margem que tem aí. Para onde está indo esse dinheiro? Tem uma margem aí que poderia estar sendo integralmente investida. Porque, Yara, me permita só uma observação. Essas vagas eram o mínimo. Vocês podem atender mais de 110 mil. Vocês poderiam atender mais de 25 mil nesse semestre. Vocês poderiam ter mais de 100 mil esse ano. Era o mínimo de um assunto que a Assembleia Legislativa compreendeu que o governo não estava tratando corretamente e fez uma intervenção política nesse processo. Porque, sem a Assembleia, eu arrisco dizer, deputado Cleito, esse programa não teria começado nos meses passados. E não estaríamos aqui discutindo numa perspectiva de avançar. Porque a perspectiva aqui é de avançar. Nós estaríamos ainda, talvez, buscando a retomada do programa. Então, assim, indicadores graves, eu acho, mas esse processo de escuta e de processo ele é muito importante que nos possibilitará dar continuidade aos trabalhos da comissão aqui de educação. Então, agradecendo às nossas convidadas que vieram, ficaram. Nós começamos 9h30 da manhã, não é? Presidente, só pela ordem. Quase três horas. Essa comissão tem uma boa fama de reuniões que nunca são curtas. Porque educação não pode ser discussão curta. Então, quase três horas de reunião de convidados, excetuando o tempo que nós disponibilizamos para votação de projetos e requerimentos pertinentes à comissão. Então, foi um processo importante. Com a palavra, deputado, professor Cleber. Vou ser muito breve, porque a hora já se estendeu bastante, mas só que esses dados também, esses indicadores econômicos, eles são assustadores. e eu levantei aqui os investimentos de educação do primeiro semestre no estado do Maranhão, só para a gente fazer um comparativo. Para aqueles que estão na galeria, aqueles que estão nos assistindo, quando a gente compara salário, então é humilhante, porque o salário de um professor no Maranhão hoje é de R$ 5.750,00, líquido. Comparemos com Minas Gerais. Essa é uma primeira questão. Mas os indicadores, inclusive nós vamos fazer um documento para enviar para a Secretaria de Educação, para o nosso governador Romeu Zema, que disse que educação ia ser prioridade, mas até agora a gente não sente isso muito pelo contrário. Vou repetir o que eu disse, estamos vivendo na educação de Minas um austericídio. Isso sim. Obrigado. Então, mais uma vez, obrigada, agradecendo a presença também daqueles que nos acompanharam aqui pela TV Assembleia, nas galerias, Estou vendo trabalhadores em educação fazendo acompanhamento aqui do nosso debate. Então, a competência é para a aula de educação e governador? Ele vai ter na educação e na rede. Você passa. Nós vamos colocar essa coisa. Para discutir o orçamento, a educação orçamentária e o problema de educação penal. Peguei sua fala. Vou transformar no requerimento. Está bom. Verbalmente. Está bem. Perfeitamente. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Nós votaremos requerimentos que foram apresentados pelos deputados aqui durante a realização desta audiência pública. Requerimento assinado pelos deputados Cássio Soares, professor Clayton, Beatriz Serqueira e coronel Henrique. A deputada e os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhado. à secretária de Estado da Educação e ao secretário de Estado da Fazenda convite para explicitar os motivos da baixa execução orçamentária até o momento, tendo em vista a obrigatoriedade constitucional de aplicação de 25% da receita nos termos do artigo 212 da Constituição Federal. Os deputados e a deputada que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento assinado pelos deputados professor Clayton, em Beatriz Serqueira, a deputada e o deputado que subscrevem requer que seja realizado o debate público sobre a reforma do ensino médio e seus impactos, além da infraestrutura das escolas, organização curricular, a integração com a educação profissional, o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação e a formação continuada dos profissionais da educação. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, do deputado professor Clayton, os deputados que subscrevem requer no termo do regimento interno seja realizado o debate público sobre o currículo referência de Minas Gerais. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento dos deputados. Você aceita o decremento da visita do governador? Sim. Coronel Reito, você aceita o decremento da visita do governador? Para discutir a execução parlamentar e a educação federal? Os deputados. Requerimento assinado pelos deputados professor Clayton, Beatriz Serqueira, Cássio Soares e Coronel Henrique. Os deputados que subscrevem requer que seja realizada a visita ao governador do Estado para a discussão sobre a execução orçamentária na pasta da educação, como também as políticas relacionadas à educação integral. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, das nossas convidadas, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde.